Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Beleira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais gelo e fogo do que a mídia. Gelo e fogo. Gelo e fogo. Exatamente. Como que é que fala para o dragão soltar o fogo, a rajar de fogo? Dracarys. Não foi com sotaque. Eu fiz um meio termo aqui de brasileiro, mas é Dracarys. É isso, né? Dracarys. Ela dá uma tremidinha na língua. Dracarys. E aí o dragão solta o negócio lá. No meu caso aqui é o Paquito, que soltam às vezes alguma coisa. Uma rajada. É, ele solta umas rajadas, ainda bem que não vem para cá. Quando está o ar-condicionado, vem para casa. Controla a rajada, então. Como que o pessoal vai participar desse episódio especial de Game of Thrones? House of the Dragon. Tradução. A casa do dragão. Exatamente. É bom de inglês. Estou aprendendo, estou aprendendo, estou aprendendo. Ó, já está fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, né? Aquele famoso jabazão para ajudar a gente. Aí você já se inscreve no canal, já se torna membro, já dá like no vídeo, já dá uma passadinha lá na loja para ver umas camisetas, blusões e tudo mais. E aí senta que hoje a gente vai falar. Senta que lá vem história, né? Hoje a gente vai falar de House of the Dragon. Como é um especial, o Leni sabe, eu peço para as pessoas darem as credenciais antes aqui, antes da gente começar a pedir o presente inútil e tal. Comecem, olhem para a sua câmera, a sua é essa daqui, a sua cara é essa daqui. Então, deem suas credenciais para estarem aqui. Por favor. É, tá bom. Aqui, ó. Mais velhos primeiro. É claro que eu vim uma piada com a minha idade. Eu sou o Dinho, eu sou o Dinho Lima, sou criador de conteúdo no X Manteiga, um grande fã, tipo, sei lá, a série da minha vida, Game of Thrones. É mesmo? Eu amo demais. E esse ano lançando o Domingote, junto com o Carol Queiroz. Oi, gente, eu sou a Carol. Eu também sou produtora de conteúdo, já faz sete anos que eu trabalho com a internet, sou estudante de psicologia. Como você faz sete anos se você tem 17 anos e começou aos 10? Ai, obrigada. Não é? Ah, já começa puxando o saco. Ai, gostei. Continua. Eu venho aqui, né? A gente tem praticamente a mesma idade. 39 e... 38. Então, tá com a minha idade. Eu tenho 28. Olha só. 28. E eu sou muito fã de Game of Thrones desde que lançou, muito apaixonada. Eu era viciada em tweetar sobre Game of Thrones e esse ano o Dinho decidiu me convidar para participar do Domingote e fazer esse projeto sobre a Casa do Dragão e tá sendo incrível. E hoje, até o final da live, a gente vai falar quando que sai o próximo livro do George Martin. Vamos trazer uma estimativa, né? É uma estimativa. a pessoa ficar tranquila. É. Vou mandar uma mensagem pra eles. Manda, manda. George! Cara, esse cara não deve aguentar mais o pessoal perguntando, né? Mas sabe, ele mudou muito o discurso dele. Primeiro que assim... Como que era o discurso antes? Ele tava mais quieto, porque assim, pra quem não sabe, o George, ele foi um consultor na série Game of Thrones. Ele não estava diretamente 100% envolvido. Ele era um consultor. Ah, não tava? Eu achei que ele tava envolvido na produção em alguma coisa. Não. Ele está super envolvido agora em House of the Dragon como produtor executivo da série. Se você vê lá no finalzinho do episódio, quando sobe os créditos, tem até a empresa dele agora. Produtor executivo, ou seja, tá trabalhando, então, bastante. Sim. E ele tá muito feliz, né? Ele já falou que já assistiu os 10 episódios. Ah, ele tava falando bastante sobre a série. No Game of Thrones, ele não falava tanto assim, né? É. Acho que por conta disso também. Ele não tinha essa autoridade de mexer tanto. Eu acho que ele desencanou do livro, cara. Por isso que ele tá como produtor... Eu acho que ele fez um teste. Dizem que o Ventos de Inverno, que é o sexto livro, já tá quase pronto. É esse mais um pra fechar a série, não é? Não. Na teoria? Então, eu não... Eu ouvi o que... Pode ser que ele vai soltar em duas partes, mas eu acho que já tá mais conclusivo. Talvez ele tenha deixado um pouco pra trabalhar nisso depois, porque assim, ele tá fazendo muita coisa. Exato. Você joga videogame. É. Você jogou Elden Ring. Sim. George R. R. Martin. É dele? É por isso que ele não tá escrevendo, cara. Se duvidar, ele até almoça, janta, transa... Ele tem muita coisa. Ele tem muita coisa. E assim, House of the Dragon, é o primeiro de uma leva, assim, de mais seis spin-offs. Sim. Vão ter seis spin-offs. Diz a lenda que sim, né? Diz a lenda que sim. Já soltaram algumas ideias. Porque, cara, é um universo muito bom, né, cara? Muito rico. Ele criou um negócio muito rico, que dá pra tirar de lá muita coisa mesmo. Muita coisa. Sim. E só dentro... Há rumores de que House of the Dragon vai se tornar uma antologia em algum momento. Antologia em que sentido? Seria fechadas, histórias mais fechadas. Ah, é? Elas estão no mesmo universo, mas elas não se conectam diretamente. Então, por exemplo, essa primeira parte, agora a gente vai ter uma adaptação de Dança dos Dragões, né? Que é um marco incrível em Westeros, que dividiu a família Targaryen pra sempre. Depois a gente tem mais coisas lá na frente, como, por exemplo, Rebellion Blackfire, que é um outro evento dentro do Targaryen. A série House of the Dragon pode explorar. Então, por exemplo, duas, três temporadas com Dança dos Dragões... Vamos entender, vamos entender, porque primeiro não sou um especialista, aliás, bem-vindo os dois. Eu que agradeço o convite. Vamos explicar aí, né, que era hoje a Carol e a Mikann e tivemos problemas com a Mikann. Então a Carol também falou, ah, deixa eu... Elas vão voltar. Em algum momento elas vão voltar. Exato. E conseguimos vocês, que são... Muita gente indicou, indicaram eles por vários caminhos e a gente já se conhecia por um caminho ou por outro, então deu tudo certo. Então fiquem aí, que eles têm um canal falando sobre isso e é muito legal. Presente inútil, deu tempo de vocês? Deu. Ah, então. Eu nem ia pedir, Lênia, eu nem ia pedir porque falei, não ia dar tempo. Não ia dar tempo, né? Tá ali na minha bolsa. É, o Lênia pega pra você. Vou começar o meu, tá? Então vamos lá. Tá dentro da bolsa que tá na bolsa. Você trouxe uma manteiga pra mim, cara? Não, não. Daria tempo. Um pote de manteiga. Não deu tempo. Ah, mas manteiga não é inútil, pô. É. É um presente inútil. É bom, é bom. Sempre. Aviação. Minha nutricionista que não me ouça. Mas, esse aqui, cara, pra mim ele não faz mais sentido, então ele se torna de certa forma inútil, porque ele é um Blu-ray e eu não tenho mais aparelho de Blu-ray. Cara, eu não tenho também, cara. Então. Isso daqui era um objeto de desejo, né? Cara, e eu... Você tem um Blu-ray? Um Blu-ray. Exato. Eu sou muito fã de super-heróis. Esse aqui é o Homem-Aranha Longe de Casa, do Tom Holland. Eu trouxe porque tem uma história bacana. Foi basicamente meu primeiro contato com alguém de Hollywood. Começando aí no X-Manteiga, eu fiz uma pergunta pro Tom Holland, uma vez na coletiva. E aí? Isso me marcou. Perguntei pra ele como seria enfrentar o Thanos, o primeiro Aranha a enfrentar o Thanos. E aí? É claro que ele não respondeu a minha pergunta, porque ele desviou do assunto. Sony, Disney. Ah, é? Aí começou a falar do Michael. Não, mas tipo assim, por que você tá se preocupando com o Thanos? O vilão do filme é o Michael Keaton, o Abutre e tal. Foi muito político. Saiu aquela saídinha de político, né? Exato. Essa não é o primeiro filme que tem o Abutre, mas é o segundo que se passa em Londres, longe de casa. Eu tenho uma ligação com Londres muito forte. Eu sou bitomaníaco. É mesmo? Enfim, tem várias coisas importantes que eu trouxe pra você. Pô, obrigado, né? Pra ficar no cenário, porque não tem também onde tocar, né? Sim. Playstation 3 ainda roda. É verdade. É verdade, Playstation 3. Verdade. E você, Carol? Eu trouxe uma carteira do Pulp Fiction. Olha isso. Que o meu cachorro comeu. Olha aqui, ó, cara. Dá pra ver. Sensacional. Maravilhoso. A história é porque eu tava morando fora do Brasil e aí eu e um boyzinho a gente comprou combinando a carteira. Não deu certo. Meu cachorro comeu. Aí ela... Fala a verdade. Foi seu cachorro ou foi ele que mordeu? Não, foi o meu cachorro. Eu acho que ele quis realmente... Que legal, cara. E aí, ela ficou inútil porque, né? Tá mordida. Que cachorro que era? Que raça que era? É um chihuahua. Chihuahua. Foi o Frodo. Foi o Frodo. Pô, olha que legal, cara. É do Pulp Fiction. Muito legal. Filmaço, aliás, hein? Filmaço. Eu olhei e não tem dinheiro dentro. É, eu olhei e não tem nada. Não tem alguma coisa. Que pena. Como que a gente organiza pra galera aí? Vamos pensar que tem gente que conhece muito, tem gente que conhece pouco. E tem gente que dá pra assistir só o House of the Dragon sem assistir o... Dá? Sim, dá. Porque ele acontece antes, né? Então, na verdade, se você não assistiu o Game of Thrones, você não perdeu nada na cronologia da história. Claro que tem várias referências em House of the Dragon que eles estão fazendo pro fã do Game of Thrones. Você não assistiu o primeiro episódio? Assisti. Você não viu? No final do episódio tem um link com a série. Com o Game of Thrones. Que ele tá conversando com a filha dele quando ele vai passar. Ah, sim! Aquele é o link sobre a longa noite. A longa noite. Vai vir um negócio. É, pode crer. Esse é o tipo de link que se você não assistiu o Game of Thrones vai passar despercebido, né? Mas quem assistiu... Vamos então fazer uma primeira parte aqui sem spoilers desse primeiro episódio pra quem não assistiu ainda. Tá. Que a gente já deu spoiler, né? É, mas... Não, acabamos não falando. Tá certo, a gente não falou, é verdade. Mas aí quando a gente for falar de spoiler, a gente avisa aqui pro pessoal parar e depois a gente volta. Mas lembrando as pessoas também que o episódio foi ao ar domingo e a gente já tá na terça-feira. Assistam... Eu tô falando, mas não é uma coisa de tipo, ai, por que você não assistiu? Porque Game of Thrones as pessoas comentam em... É simultâneo, geralmente. Então assim... Eu nem vejo... Se você não viu, foge. Eu cheguei domingo à noite e eu nem fui no Twitter. Foi assim o primeiro, porque senão eu ia tomar spoiler na cara. Toma mesmo. É uma série que ficou muito conhecida por isso, né? Por causa desse hype da galera se juntar, de comentar no Twitter. Vamos falar desse fenômeno. Por que que o Game of Thrones virou o que é, assim? Os caras apostavam nisso? Foi uma aposta grande? Ou ele começou pequeno e foi crescendo? Porque virou uma coisa de todo mundo ver. Pegou homem, mulher, gente mais nova, gente mais velha. Ele pegou um público que... Eu acho que a HBO não conseguiu repetir mais, né? Eu costumo dizer que o sucesso foi gradativo. Acho que você vai concordar comigo, né? Eu acho que até pelo fato, quando você vê o elenco da... O elenco não era conhecido. Não eram, tipo, pessoas muito famosas, né? Tinha ninguém puxando, assim, o... Tinha o Shambin, que fazia o Ned Stark. Ele era o Boromir de Senhor dos Anéis. Mas isso assim, não era? É, não era... Não era tão famoso. Mas a gente já tem na primeira temporada, a Ascensão ali, a Sophie Turner, por exemplo, que fez a Jean Grey lá agora, o último filme da Fox, dessa trilogia dos X-Men. Ela é a Jean Grey e ela apareceu primeiro em Game of Thrones. Verdade. Ela era a Sansa Stark. Muita gente do Game of Thrones agora tá bombando em várias. O Keith Harrington, que tá na Marvel agora... É, o que aconteceu é isso, né? A pessoa fez sucesso e daí começou a migrar pra outra série, né? Foi. Eu lembro, assim, de... Eu, inclusive, eu comecei a assistir, a gente tava conversando antes nos bastidores, que você é amigo da minha ex-mulher, a Gabi Secon. É. E... Que Deus a tenha. Brincadeira, tá viva ainda, tá viva ainda. Que isso. Eu comecei a assistir Game of Thrones por causa da Gabi. Mas você não começou, então, na época que passava. Não. Gabi assistia sozinha. A gente já era casado na época, ela assistia sozinha. Aí teve um... Quarta temporada, eu lembro muito bem desse dia. Nossa. Eu tava tipo... Amorou, então? É, eu demorei. Eu tava no escritório, na internet, ela tava na sala assistindo. E ela começou... Aê! Nossa! Meu Deus! Seu que... Seu que... Não acredito! Aí eu... O que que tá acontecendo? Foi... Foi o quarto episódio. É... Primeiro episódio da quarta temporada, o casamento do Joffrey. Nossa! Aí ela, finalmente, desgraçado! Seu que... Aí eu... O que que é isso? Eu preciso assistir isso. Aí eu lembro que eu não queria pegar a temporada... Não ia dar tempo de eu assistir tudo. Eu esperei a temporada terminar e comecei a maratonar. Quando eu vim pra quinta, assim, eu vim completamente apaixonado. Eu não dormi em casamento vermelho. Eu não consegui dormir de tanto impacto. Eu vi de madrugada, assim, ô... Caramba! Eu fugi de todos os spoilers também, porque eu assisti muito fora do tempo. Você viu quando? Você lembra? Putz, eu vi. Devia estar na terceira ou quarta temporada. Ah, sim. Não, não, não. Eu acho que estava na terceira temporada. Então, aí é que está. Ah, vocês vão me ajudar. Eu tinha uma viagem marcada pra Croácia. E eu falei, pô, foi filmado o Game of Thrones. Eu tenho que assistir antes. Sim. Então, nessa mesma viagem, eu via o... Putz, eu sou muito ruim de... Aquela parte da Espanha que foi filmado... É Dorn. É Kingsland lá. Não, não, não. Kingsland foi lá, não, em Croácia. Dorn. É. Que temporada que mostra o palácio lá do cara. Dorn, quarta temporada, a gente tem o Oberyn chegando em Kingsland. Eu acho que sexta temporada tem, quinta e sexta temporada tem Dorn. Então, eu comecei a assistir na quarta, porque foi um pouco antes de aparecer isso daí. Isso é um bom... Eu sempre faço... Eu meço por essa temporada. Eu acho que Game of Thrones começou a ficar muito popular quinta e sexta temporada. E quando eu falo popular, é assim. Tipo, você tem um tio que viu lá a casa de papel. É. Isso é popular. Com certeza. Entendeu? Vem de tudo quanto é canto, né? Exato. Você vai ter um parente agora que... Você tem um parente que viu Game of Thrones em algum momento. Ou você é o parente. Ou você é o parente, exato. Então, acho que essa popularização foi muito na quinta e sexta temporada. Que eu lembro que era uma coisa da gente chegar... Na época nós éramos casados, como eu disse. E a gente tinha uma empresa e a gente chegava e ficava conversando com os funcionários no refeitório sobre o episódio do domingo, entendeu? E era uma coisa muito de falar a semana inteira sobre Game of Thrones. Então, essa popularização... Qual a hora que começou? Eu comecei na segunda temporada. Mas também eu comecei sozinha. Eu sempre gostei de assistir série. E aí me falaram, ah, assiste essa. Daí eu comecei a assistir. Não tinham lido os livros? Não, eu comprei o livro em seguida. Mas eu não tinha lido antes. Eu assisti. Você estava morando na Irlanda naquela época? Não. Quando eu comecei a assistir, eu estava morando em Floripa ainda. Mas daí eu morei na Irlanda. E lá eu também fiz o tour do Game of Thrones, que foi gravado lá. O que foi filmado lá? Lá é Winterfell, Estrada do Rei, A Pedra do Dragão. Tem algumas cenas que é lá também. Tudo que você vê no Game of Thrones que tem pedra e um verde musgo, foi gravado lá. Tipo, meio chuvoso, verde musgo. Então, mas eu lembro que era insuportável no Twitter. Todo mundo comentando e tal. E era impossível. É tipo BBB. Mesmo que você não assista, você acaba sabendo das coisas. Porque todo mundo comenta BBB. E Game of Thrones, quando estreava a temporada nova, era aquele todo mundo. Ah, nossa, esse episódio e tal. E isso é bom. É um evento. E é bom e é ruim. Porque, por exemplo, tem muita gente que acaba não vendo a série porque pega ranço. Porque todo mundo assiste. Exato. E só fala nisso. Ah, mas é o do contra, né? É, mas sempre tem. Mas sabe que esse ano eu conheci muitas pessoas que não viram Game of Thrones? Então, agora eu estou começando a conhecer também gente que não viu Game of Thrones. Onde elas estavam? É, acho que furou a nossa bolha. Mas tem uma coisa também que eu estou conhecendo. Tem muitas pessoas, muitos amigos próximos que estão assistindo House of the Dragon por causa da gente. É verdade. Que viram o nosso... A gente fez um esquenta, né, Vilela? Ou tipo, já sabem que o final de Game of Thrones é meio duvidoso. Sabe que tem muitas temporadas. Então, ah, eu vou assistir A Casa do Dragão. Pra ver se eu gosto. Pra ver se eu gosto, é. E eu acho legal o pessoal pegar agora o Game of Thrones. Porque não vai ter aquela espera toda que a gente tinha de esperar. Sim, teve um ano que a gente esperou dois anos de casa. Foi, foi. Em 2018 a gente não teve Game of Thrones. Meu Deus. E eles filmaram. É legal o Game of Thrones você controlar o tempo. Você fala, putz, assisti esse episódio e vou assistir mais um. Aí cansou, assisti outro no outro dia e tal. Porque tem uns episódios muito... Ele já começa forte, né? O primeiro episódio é... Eu costumo dizer que Game of Thrones você tem que prestar atenção em tudo. Porque por mais que sejam 10 episódios, que hoje é considerado uma temporada curta, né? Vídeo que, por exemplo, outras séries batem de 3 a 16 ou até... Breaking Bad, né? Acho que tem mais. É. O Lost tinha episódio pra cá. Sim. O Lost pegou uma época que as séries tinham muito episódio, né? 22 episódios por temporada. As três primeiras temporadas, duas, eram muitos episódios. É porque era TV, né? Eles tinham que manter patrocinadores. Aí teve a crise dos roteiristas na época, né? O Greve dos roteiristas. Greve dos roteiristas. Sim, pegou Breaking Bad também. E aí desde então mudou. Sim, mas eu acho que esse fenômeno, ele é bacana porque ele une muito as pessoas também, né? E faz com que a gente tenha bastante assunto também. Porque eu tenho conversado muito sobre isso com amigos, pessoal da cultura pop mesmo, até audiência. Eu sou um cara que eu não maratono mais as coisas. Eu não consigo. Eu prefiro assistir semanal. Sim. Hoje em dia, assim, nem dá, né? Não dá, ficou muito difícil. Eu fico com raiva quando sai tudo de uma vez. Então, e aí você se dá muito mal. Porque você não é perder um episódio de Game of Thrones. Você perde uma temporada inteira que tá todo mundo já falando no Twitter de uma série que agora você nem quer ver mais porque já tem tudo lá no Twitter. Strange 8 Things, né? Todo mundo já falava tudo o que acontecia. E eu até agora não terminei. Eu também não terminei. Cara, conheço muita gente que não terminou o Strange 8 Things. E essa quarta temporada tá muito boa. Tá boa mesmo? Cara, tá incrível. Ah, mas eu ganhei tudo no Twitter. É a segunda série mais cara do ano. Mais cara? É, a primeira é Anéis de Poder, que vai sair agora, né? Dia 2 de setembro na Prime Video. Sai quando? 2 de setembro. Porra, isso eu quero muito. Dois episódios. Cara, tô muito ansioso também. Sou muito fã. Por que só dois episódios? Não, vai sair dois episódios e depois sai o semanal. Ah, a Prime tem esse esquema, né? Sai dois e depois vai... Eles fazem bastante isso com The Boys, que também é o original Prime. Mas algumas outras séries que são de outros canais e eles trazem pra programação. A Apple também tá com séries boas pra cara. A Apple. Cara, a Apple sempre, ela veio muito como oferta de trazer grandes diretores e grandes produções. Eles estão entregando. Até Ed Laço. Você assiste Ed Laço? Sim, Ruptura. Exatamente. Agora tava vendo Superfície. Si, que é com Jason Momoa, que também fez Game of Thrones. Si, agora vai pra última temporada também. Muita coisa legal. A gente tá vivendo um tempo muito bom pra quem gosta de série, hein, cara? Esse ano tá bem legal. Fora esse mês, agora que tem muita coisa legal. A gente teve Sandman, tá tendo House of the Dragon. Sandman foi surpreendente, cara. Eu assisti o primeiro episódio e falei, ah, cara, putz, os efeitos tão meia boca e tal. E depois a história vai te pegando. Achei quando ele vai pelo reino do Soário. Sabe, parecia muito videogame, muito falso, né? Sinto falta tipo Game of Thrones que você... Cara, metade é CG, mas você vê que é o lugar, que os caras tão no lugar mesmo. Isso faz uma diferença. House of the Dragon é a terceira série mais cara do ano. E esses episódios, cada episódio tá custando 20 milhões. Cara, esse primeiro episódio, dá pra ver onde o dinheiro foi gasto, cara. É absurdo. Sim. É absurdo. E uma coisa que eu sempre gosto de falar pra quem assiste Game of Thrones é prestem atenção em tudo. Que é aquilo que eu tava falando no raciocínio. Mesmo que sejam 10 episódios, todos os diálogos são muito peculiares. E tem coisas que você... Pesca. É, pode passar despercebido, mas tem uma grande revelação ali. Ou uma casa importante. Essa série, por exemplo, agora tem muita casa que não tinha em Game of Thrones. Então vamos explicar o que é esse lance de casas e... Pra quem nunca... Porque também tem gente aqui que nunca ouviu falar no Game of Thrones. O que é uma série de livros? O que se trata? Qual a diferença desse pro mundo criado pelo Tolkien? É uma coisa inspirada, vocês sabem? É, eu acho que sempre vai ser inspirado no Tolkien. Ele é inspiração, acho que, pra qualquer escritor de fantasia, né? Então não tem como dizer que não foi inspirado. Nunca viu o George R. R. Martin. Não, ele... Se você pesquisar, George R. R. Martin aparece inspirado por Tolkien. É, é que saíram... Os livros do George saíram muito tempo depois do Tolkien, né? E o Tolkien era muito contemporâneo, por exemplo, do C.S. Lewis, que é o criador de Cônicas de Nálise. Eles eram amigos e tudo. Eles trocavam cartas, né? É. E o Tolkien foi aquele cara que criou essa questão de um universo com muitos detalhes. Uma língua diferente. Diferente. Exato. Com várias línguas. Eu acho o Universo Senhor dos Anéis mais rico nesse aspecto, mas eu acho que o Game of Thrones entrega tanto quanto. Por isso que é tão legal, por isso que pode ter tanto spin-off, sabe? É, eu sou fascinado pelo Universo do Tolkien. Tanto que eu tô com uma vontade de ver essa série nova, porque sempre quando tem alguma coisa... Mesmo que os filmes foram ruins lá do Hobbit, mas só a chance de você voltar pro mesmo Universo te dá uma alegria. E eu tô sentindo a mesma coisa com o... House of the Dragon. É, House of the Dragon. Porra, vamos voltar de novo naquele Universo. É legal isso, né? Porque te traz uma memória afetiva. Você disse todo o sentimento do primeiro episódio. Quando o dragão vai chegando em King's Landing, assim, arrepia tudo, né? Nossa, arrepia demais, cara. É muito legal. E eles têm essa coisa, né? De fazer esses links com essa parte emotiva. Eu tava reassistindo o penúltimo episódio da última temporada de Game of Thrones esses dias. E aí eu já linkei com House of the Dragon. Falei, cara, é muito bom estar aqui de volta. O penúltimo é da luta, da guerra? O penúltimo é quando a Daenerys ataca a King's Landing com o Drogon, né? Esse pra mim agora eu decidi, Vilela. Esse pra mim é o final. Podia, né? Não gosto do... Eu odeio o final de Game of Thrones. Eu não quero mais saber. É, aquela coisa de reunião lá, né? É. Mas você falou sobre a pessoa que tá chegando agora. É. É importante a gente falar que... Vamos lá, vamos lá. São 172 anos antes de Game of Thrones. Game of Thrones é uma série baseada nos livros do George R. Martin. Tem cinco volumes lançados até hoje. São cinco livros. A série adapta até a quinta temporada, que é o último livro. Sexta, sétima e oitava temporada é um conteúdo original. Com a consultoria do George Martin. George Martin tá escrevendo agora o seu sexto livro. Eu vou falar George R. R. Martin, senão parece o George Martin dos Beatles, né? Ah, é? O produtor. Quinto Beatle. É difícil falar George R. R. Martin. É. R. Martin. Então tem seis livros, tecnicamente. O sexto tá chegando aí. Essa série agora, House of the Dragon, é baseada num livro dele também chamado Fogo e Sangue. Aí... É isso que eu não entendo. Esse livro não tá nesse cinco? Não, ele teoricamente vem antes, mas ele escreveu depois. Qual foi a necessidade de ele escrever esse livro? Ele falou por que que ele escreveu? Eu acho que assim, ele tem, já tinha a história que nem você tem aqui. Isso aqui tem toda a cronologia, entendeu? Esse livro aqui é da cronologia do universo, né? Esse aqui é tipo a Bíblia, né? Ele pegou um pedaço dessa história e escorreu em um livro maior, entendeu? E eu acho que ele vai fazer isso com várias histórias. Legal você falar da narrativa de Fogo e Sangue. Que tem uma percepção, a percepção não é do George, né? É, então, é porque se você lê Game of Thrones, o Gelo e Fogo... É Gelo e Fogo? As cronicas de Gelo e Fogo, é. Você vê muito diálogo, né? Então tem a perspectiva, sei lá, da Sansa, a perspectiva da Arya. Os capítulos têm o nome do personagem. Do personagem. Exato. No Fogo e Sangue, não tem isso. Ele é como se fosse uma história mesmo contada pelo Meistre. E tem o... Eles também falam que tem o Cogumelo, que é tipo o bobo da corte, que traz os detalhes sórdidos, assim. Então todas as histórias que eles contam tem a história bonitinha que tá escrito nas escrituras. E tem a parte sórdida das fofocas do Cogumelo. E tem o fofoqueiro de Western, né? O fofoqueiro de Western. Tem uns diálogos, assim, mas não é muito diálogo. Ah, então a forma é diferente, né? É diferente. Por isso que a série, até pra quem leu o livro, tá muito interessante. Porque várias relações que não tem nos livros, elas estão sendo construídas na série de uma forma diferente, porque você não tem essa relação de personagem com personagem, né? Conta, tipo, ah, o personagem tal fez tal coisa. Na série você vê ele dialogando e convivendo, é diferente. E por que vocês acham que a série fez tanto sucesso, assim? Então, a gente tá falando de sucesso gradativo, mas ao mesmo tempo ela é uma história interessante, porque ela tem tudo que o brasileiro e o mundo gostam. Putaria. Putaria, intriga, sangue. Traição. Eu costumo dizer que House of the Dragon vai ser um grande caso de família. Caso de família. Porque é uma treta em cima da família Targaryen que vai ter aí até o final da temporada, né? É, tipo, no Game of Thrones você vê várias casas lutando entre si. O que são as casas? São famílias? São famílias, é. Antigamente, né? No mundo do George George Martin, a cada espaço tinha uma família que dominava. E as suas famílias tinham famílias vassalas e elas iam subindo ao trono de cada lugar, mas o House of the Dragon, ele conta os Targaryen, que eram essa família que chegou depois em Westeros, que é o continente, né? E eles chegaram depois e unificaram todos os sete reinos, eles não eram unificados antes. Aí os Targaryen, como eles tinham dragão, chegaram, dominaram tudo e eles foram essa dinastia que dominou por anos lá. E a gente vai ver, na verdade, nessa série, a queda dessa dinastia de alguma forma. Então, começa a série e eles dominaram tudo já e é a decadência, daí pra frente. É, tipo, a gente não vai ver... O Game of Thrones começa com a decadência, né? Porque você tem o Rei Louco lá que foi assassinado. Ele foi o último Targaryen, depois veio a Daenerys, mas a decadência real foi ali. Mas a partir da House of the Dragon, a casa fica destruída, porque vai ter a dança dos dragões. É. Eles iniciam House of the Dragon. Então, a intenção é mostrar o Westeros diferente. Você pode reparar que o povo é mais próspero, tem paz. Você vê os comerciantes ali em Kingsland, né? Quando a Rhaenyra desce no Fosso dos Dragões com a dragão dela, a Cyrax. Isso. Ela deixa a dragão no fosso. A gente tinha o Fosso dos Dragões, que é tipo a garagem, com vários dragões. É. Estava estacionadinho. Estacionamento. Essa série, nós teremos 17 dragões. E a gente tem o Fosso, não sei se você reparou, mas ele tá bonitinho, inteirinho. No Game of Thrones, ele era todo destruído. Ele era tipo um coliseu destruído. Lembra quando eles se reúnem pra lutar contra o Rei da Noite? É no Fosso dos Dragões destruído. A última cena do Bran sendo decorado é no Fosso dos Dragões. Então, eles vão... Essa parte, né? Quando ela deixa ali o dragão no fosso, ela pega um Uber com a Alicente e vai pra Fortaleza Vermelha, pra Red Keep. Enquanto ela tá indo pra Red Keep, você percebe que eles estão passando pela cidade, por Kingsland, por lugares que a gente nunca viu em Game of Thrones. E a gente vê uma Kingsland harmoniosa, próspera. Enxolarada, até tá ótimo, né? Sim. Nos tempos do Rei Louco, que é o pai da Daenerys, era tudo muito sombrio. E o Robert também assumiu essa desgraça, né? Então, continuando, porque o sucesso da série... Eu não sei se vocês concordam, a música é muito boa. Maravilhosa. A pintura é emblemática pra cá, não é emocionante. Que vai mostrando o mapa e as casas se formando. Então, é um conjunto de muita coisa, né? A construção dos personagens. Tinha muito personagem e todos muito bem construídos, então... Ninguém era só bom ou só ruim, né? Exato. Se o vilão se entendia, por exemplo, o amor dela pelos filhos era absurdo. Sim. E ela era capaz de fazer as coisas mais absurdas, malignas, por causa dos filhos. Não só isso. Tem o lance que choca também, logo no primeiro episódio. Ela tem um caso com o próprio irmão. Isso é um incesto. Exato. E isso é uma novidade. Cara, já começar isso no primeiro episódio... Derrubando o menininho da torre, assim... Cara, é verdade. É muita coisa. Mas eu acho que isso também, tipo, causa um impacto. Você fala, cara, essa série é diferente. Eu acho que todos os aspectos... Podemos falar quem morre primeiro também? Podemos, né? Já faz tempo. De Game of Thrones? É. Não, Game of Thrones não tem mais spoiler, né? Acabou em 2019, né, gente? Quando matam o personagem principal, cara... É o Ned Stark. Era o primeiro episódio? Era o nono episódio da primeira. Cara, aquilo, meu, você fala... Caralho, pra onde vai isso agora? A linha que a série ganhou todo mundo, eu acho. Eu acho que é, né? Porque ninguém esperava. A gente não estava acostumado a ver personagem principal morrer. É. Inclusive, é uma boa dica. Eu até estou falando. Vou reassistir. Reassiste Game of Thrones. A HBO lançou agora em 4K. Eu vou esquecer que teve a última temporada. Tipo, apagar. E aí eu volto das primeiras. Quando o Jon Snow morrer... Na final da quinta. Você para de assistir. É. Porque aí você está junto com os livros e tudo pode acontecer. Está aqui no meu coração. Esse é o meu final. Tem muita gente que gosta de colocar o final de Game of Thrones com o final da sexta temporada. Que é quando a Daenerys está chegando com os dragões e a frota. Ela de navios e os esmaculados e os do track em Pedra do Dragão. Mas é a ganância, né, cara? É muito dinheiro. Tem outra coisa que vai dar uma revolta em você. O que? Essa semana a George R. R. Martin disse que o plano dele era fazer de 10 a 13 temporadas. O lado do Game of Thrones. É mesmo. Mas ele foi o voto vencido. Ou seja, ele não tinha poder nenhum, né? Depois que você vende, meu amigo, eu acho que... É. Você vai ser consultor, mas a palavra final é dos caras. Então, eu acho que por isso que você perguntou como é que começou. Acho que começou pequeno. Porque se ele soubesse o real potencial, ele não teria entregado... Os livros eram famosos, mas não é o que é hoje. Não. Ele virou quem ele é por causa da série. Exato. Não tem como comparar a fama de um livro com a mídia TV, né? Não, e é uma... É um sucesso estrondoso, assim. House of the Dragon já estreou como a maior audiência de 2022 na TV a cabo americana. Não, e vocês leram os livros, né? A Carol é mais leitora dos livros. Eu sou um grande pesquisador. Eu sou mais da série. Esse cara, filho da puta, o jeito que ele escreve... Ele escreve muito bem. Porque eu também sou escritor e estava escrevendo meu livro. Então, eu peguei vários escritores que escreviam essa cena de batalha, essas coisas. O cara tem um jeito de escrever que é incrível, cara. É incrível a qualidade dele, a escrita dele. Então, os caras conseguirem transportar isso pra uma série e outra. Não ter medo de incesto, de jogar o moleque pela janela no primeiro. De ter... Cara, tem... A Casa do Dragão também vai ter umas questões de... Não só incesto, porque os Targaryen eram uma família que, como eu te falei, eles tinham... Gostam de uma bagunça, né? Eles gostam e eles têm essa origem de um outro lugar, que eles são domadores de dragão e tudo mais. Então, eles querem manter o sangue entre eles. Então, eles têm muito incesto. Mas também... E eu só queria mandar um recado pro pessoal que, antes de começar a live, tava falando que eu era da família... É... Targaryen. Targaryen. Porque o meu cabelo é branco. Que esse cabelo branco é pintado. Meu cabelo é muito escuro e eu deixo aqui de propósito. Porque estou analisando propostas pra fazer aí Carteto Fantástico. Só por causa disso, tá? Mas, desculpa. Até porque com 39 anos não é grisalho ainda, né? Não, claro que não. Eu sou na flor da idade. Tô com dor aqui no... Melhor época. Até porque o Tony Stark também já saiu, né? De... É... Da ideia da Marvel. Então, agora... O Tony Stark deu uma envelhecida, né? Cara, ele não ia... Eu tinha uma foto dele e parece que ele envelheceu 15 anos. É que dizem que ele tá fazendo um filme agora também. Então, ele tá caracterizado. Eu não vi. Ele envelheceu bastante. Uma foto com as entradas aqui atrás do cabelo, tava até azul, né? Mas ele veio... Mas ele tava esperando acabar o contrato dele com a Marvel pra ele envelhecer, né? Mas é mesmo. Ele tava descolando. É, os caras tudo com pita de zílio. É igual o Hugh Jackman. O Hugh Jackman disse que abandonou... Deixou de fazer o Wolverine porque ele não aguentava mais os treinos, que era muito pesado. Mas deve ser muito difícil, velho. Deve ser, cara. Você ser um super-herói na TV deve ser muito difícil. É muito trampo. Mas, cara, eu te interrompi. Vamos lá. Eu nem lembro mais o que eu falo. Eu também não lembro. Eu também não. Tava falando da família. Da família. Ah, do incesto. Ah, que tem muita pitaria de zílio. E que eles querem manter o sangue puro, é isso? Exato. E aí vai ter também na série, que é uma coisa que eu acho que vai ser polêmica, que é essa questão de botar uma pessoa muito mais velha pra casar com uma pessoa muito mais nova, sabe? Isso tem no livro? Tem na série mesmo. Ah, é? Vai ter na série. Então, eles também não têm medo de... Porque você pensa na idade, teoricamente, medieval e tal. Era uma coisa comum, né? Era comum. Mas você assistir em 2022 causa um desconforto, né? E eles vão usar isso pra incomodar o público mesmo. Claro, claro. Tem duas... Uma cena no segundo episódio também. A gente já assistiu alguns episódios. Você assistiu quantos? Eu assisti seis. Eu assisti quatro. A Carol tá no quarto. Cara, como... Porque eles liberam antes? É, isso é uma coisa que é bom a gente explicar também, velho. Obrigado pela oportunidade. Mas é que tá rolando umas discussões assim, tipo, no YouTube, no Twitter, muito das pessoas. Mas por que vocês assistiram antes? Ué? A gente sempre assiste as coisas antes, né? Todo criador de conteúdo. Então, tem as cabines de imprensa que os estúdios, as produtoras fazem. E com o streaming não é diferente. Então, a HBO, a gente... O Domingote, inclusive, a gente criou... A gente teve uma reunião com a HBO. Pedimos o apoio deles pra eles virem juntos. E eles liberaram os screenings dos primeiros episódios pra gente assistir. Você tem uma senha diferente pra entrar? É um acesso. É um outro aplicativo. Ah, não é pelo aplicativo que a gente... Não. Ah. É um acesso... E alguns episódios até não estavam finalizados. Porra. É um acesso bem exclusivo mesmo. O que nos deixa muito felizes, porque valoriza a nossa produção de conteúdo. E, cara, assim, eu sou muito fã da série mesmo, Viral. Eu já vi o primeiro episódio seis vezes. Antes de gravar a primeira live com ela. Eu sou muito hard, entendeu? Pois é. Pra anotar coisa, filho. Porque tem muito detalhe. Mas esse primeiro episódio, eu vou ter que ver de novo, né? A gente tava comentando isso, né, Lene? Acontece tanta coisa. Muita coisa. Tanta informação que você... Caramba, cara. Cara, e o ritmo da série tá assim, viu? Acontecendo muita coisa. Eu achei demais esse primeiro episódio. E vai ser uma construção muito grande, porque os personagens começam jovens. Então, você tem a Rhaenyra pequena e eles vão crescer. Então, você vai ter bastante informação pra eles poderem crescer logo e a treta começar de verdade, né? Vamos, pra quem quer assistir a série, dar uma geral no que aconteceu em todo o Game of Thrones, pra o pessoal entender do começo até o final. Vamos lá. Na verdade, não precisa tanto. Porque, assim, você não precisa... Mas pro pessoal saber do que a gente fala. A importância, claro. Os Targaryen, eles são uma família muito importante de Westeros. A Carol trouxe um pouco desse início. Eles que, basicamente, eles ditaram o que acontece em Westeros. Nessa é Westeros, que a gente vai ver agora em House of the Dragon. E, consequentemente, em Game of Thrones. Eles eram um povo que vieram de outro lugar, de outro continente, que era Essos, lá onde ficava Valyria. Valyria foi destruída. Eles eram pra Westeros. Um, o grande patriarca, assim, da casa... Eu vou chamar de... Ele não é o primeiro. É, o Conquistador. O Conquistador é o Aegon, né? É que tá mais pra trás. Tá, vai falando o que a gente acha aqui. É, o Reinaldo dos Dragões. O Aegon, ele... É, a Conquista do Aegon. O que foi a Conquista do Aegon? O Aegon, esse aqui é o Aegon, ele tinha um dragão e duas esposas com dois dragões também. Nossa! As duas esposas eram irmãs dele. Ah, é? É, a Rhaenys e a Vicenia. A safadeza dos dragões. Olha só, é. Ele era casado com as irmãs. Um belo dia, ele acordou e falou assim... Vamos dominar Westeros. Vamos separar aqui. Quer explicar por que eles quiseram dominar? Se eles tinham ou não quiseram voltar pra onde eles... Eles eram de um povo chamado Valyria, que era um reino, assim, surreal, cheio de mágica, cheio de dragões. Eles eram uma das 40 casas que dominavam dragão. Então, não tinha só eles. Só que teve uma... Uma das Targaryen teve uma premonição de que Valyria iria ruir e tudo ia acabar. E aí, eles vazaram de Valyria, os Targaryen vazaram e todo mundo que tava lá ficou. E todo mundo morreu. E só eles que vazaram com os dragões. E aí, quando eles saíram... Existiam muito mais dragões? Muito mais. Eles não eram uma família... Na verdade, com um dragão, né? Porque o Balaerion era de Valyria. Os outros dois nasceram lá, né? Um dragão e vários ovos. E aí, eles foram pra uma ilha, que é a Pedra do Dragão, que a gente tem em Game of Thrones, né? E lá, eles construíram o forte deles e ficaram lá por um tempo. Até que um dia, o Aegon, que é esse cara aqui, ele pensou. Gente, vamos dominar o que tem em Dragão. Exatamente, esse é o pensamento. A gente tem em Dragão. Vamos pro outro lado. E aí, eles foram pra Westeros. Quem tava dominando na época? Não tinha. Era Sete Reinos. O reino não estava unificado. Ah, eles que fizeram lá ser a... Menos Dorne. Eles não conseguiram Dorne. É, eles demoraram pra... Os Targaryen demoraram alguns anos aí pra conquistar Dorne. Eles conquistaram Dorne na base do casamento mesmo. Não foi por violência. Não foi por guerra. Mas, por exemplo, uma família muito importante, muito conhecida. Game of Thrones, inclusive nossa casa favorita, os Starks, eles já existiam nessa época. Já existiam. Já, eles dominavam o Norte. Eles dominavam o Norte. Quando viram os dragão, eles ajoelharam. É, porque... O Torren Stark, que era o líder da casa Stark na época, ele fez isso pra poupar todo mundo. Então, ele se dobrou. Aí, o que acontece quando você se dobra? Você obedece ao rei. Que é o que acontece no início de Game of Thrones. Sim. O Robert vai visitar o Ned. Ele... Your Grace e tal. Tipo, tô aqui... Chamar ele pra ser a mão. É, somos amigos, mas minha mão faleceu e agora eu quero você lá. Inclusive, a mão dele... Na verdade, o... O que é a mão? A mão é tipo... O... O general. É o cara que manda... Não, general não, porque a gente tem a guarda do reino. Ele não cuida de um... Seria o quê? Seria o quê? Ele é um... É tipo um vice. É, um vice-conselheiro, assim. Abaixo do rei é ele. Quando não tá o rei, ele toma decisão. Exato. E nessa época aqui, o conselheiro dele era um Baratheon. Que ele tinha... O Baratheon, ele era como se fosse bastardo dos Targaryen. Então, lá, quando você tem no Game of Thrones o Robert Baratheon proclamando o trono, porque ele achava que ele tinha direito, porque ele tem linhagem Targaryen. Ah, eu tenho uma avó Targaryen, então também tenho direito ao trono. Então, você é rei. Então, tem todo esse lance de eles chegarem em Westeros e o Aegon começa a construir tudo. Então, o Aegon construiu o King's Land, o Aegon fez o Trono de Ferro. Eu gosto muito quando você conta... É, o Trono de Ferro tá bem diferente. A Carol conta com mais emoção. Como é que foi feito o Trono de Ferro? Aquele trono lá, cara, deve ser o lugar mais desconfortável de sentar na fase... Imagina a gente fazer um podcast naquele negócio. Você viu o primeiro episódio? Você viu que o Viserys já tá machucado? Ele se machuca no trono. Ah, aquilo lá é real. É o trono. Eu achei que era um... Vai dar problema o trono ser daquele jeito. Tem um motivo dele não ser assim no Game of Thrones. Ah, e ele depois machuca também a mão aqui. Eles vão explicar porque o trono ficou diferente no Game of Thrones. Eles disseram. Mas basicamente o trono é assim porque quando o Aegon chegou em Westeros, todo mundo que ele ou dominou ou ajoelhou pra ele, ele pegou todas as espadas dessa galera e ele e o dragão dele forjaram o trono. Ah, não são espadas como se fossem. Não. São as espadas dos inimigos. Tanto que quando os Stark... Que ideia foda isso, cara. Quando os Stark ajoelharam, no livro eles falam, né? Assim, pelo menos as minhas espadas foram ilesas. Se o Lula ganhar a eleição, ele vai pegar todas as armas dos bolsonaristas e vai colocar no Palácio do Planalto colado a uma... Olha só, velho. E se declarar o rei da porra. Cara, essa ideia é muito boa porque... Você viu, né? O primeiro episódio. Sim, sim. Tá a espada pra tudo quanto é lado. Não é só no trono. Tudo quanto é lado. Inclusive elas estão pra cima, assim, né? Estão todas pra cima. Tem algumas pra cima. Nossa, que aqui... E o Viserys, que é o rei, no caso em House of the Dragon, ele se fere muito no trono, né? Por causa disso. Porque tá tudo ali. Foi forjado daquele jeito. Aí o Balerion, que era o dragão na época do Aegon, deu uma baforada lá e forjou mesmo o trono. Inclusive o dragão do Aegon, o Balerion, o último montador dele, porque o Balerion viveu mais de 100 anos, foi o Viserys I, que é esse rei que tá lá agora. Ele foi o último montador. E no final do episódio, aparece o Balerion, aparece lá um templo com a cabeça de dragão. Aquela cabeça é do Balerion. O dragão do Aegon, conquistador. E o último dragão que veio de Vaníria. Mas aquela cabeça é uma estátua. É, então... É como se fosse. Em Game of Thrones, a gente vê a carcaça desse dragão. A gente vê a cabeça dele. Aqui, eu já falei isso a semana toda, mas aqui eu acho que é como se fosse uma estátua de bronze. Sabe? Tipo como se fosse uma estátua budista. Porque no Game of Thrones é um osso. É, é uma... E ali tá parecia meio bronze, não faz sentido. Então é um templo mesmo de adoração, até porque Balerion é o nome de um deus antigo da Valyria. Deixa eu entender então. Então, a gente começa Game of Thrones nessa decadência, né? Quando o rei louco é morto e assume os Baratheons. E aí ele vai até o Stark pra ter o reino lá do norte com ele, né? Não só... O reino já está. O norte já está com ele. Mas é melhor ter um cara de lá com ele. Com certeza. E eles são muito brother, né? Com certeza. Até porque, se você lembrar, no final de Game of Thrones, o exército de Winterfell, dos Starks, descem com Jon Snow pra Kingsland. É. A Daenerys atravessa a Kingsland com os Dothraki, com os Imaculados e com os Soldados Starks. Porque os Starks sempre foram muito bons em guerras. Então, é muito bom ter o Stark sempre do seu lado. Porque eles são muito guerreiros, né? E territorialmente é o maior território. Tudo lá pra cima, né? Fora que a gente ainda tem a muralha. Pra lá da muralha foram os Starks que construíram a muralha. Foi o Brandon, o construtor, há mil anos atrás, na primeira Longa Noite, que construiu. Entendi. Então, tem toda uma história. E a parte de magia, comparando com o Tolkien, é mais leve? Ou vocês acham que é mais... Então, é porque eu acho que no Game of Thrones ele explorou um pouco a questão... O próprio White Walker, eles são uma magia, né? Uma coisa mágica, né? Mas o que ele mais fala de magia é em Valyria. É meio que como se quando o Valyria ruiu, a magia... Ruiu por conta da magia. Ficou perdido também, né? É, ficou perdido. Então, eu não sei se ele vai explorar... Eu adoraria, meu sonho é ver um spin-off só de Valyria, sabe? É, imagina. Mas eu acho que o Tolkien é mais... Porque tem umas feiticeiras, tem umas coisas, assim, de visões e tal. Mas não é aquela fantasia pesada de magia, de jogar poder, né? Não, Game of Thrones tem um pouco mais disso por conta dos caminhantes brancos, como a Carol mencionou. Mas aqui em House of the Dragon, a gente vai ter uma briga política. Política, né? E dragão é magia, né? É. O dragão é a maior magia que você vai ver. Exato, exato. Muitos dragões. É a maior magia. Você fala, sai fogo. Exato. Vai ter muito dragão. E no Game of Thrones, o que mais que a gente pode falar, né? Que tem essa... Ah, o raciocínio pra complementar, que eu parei no meio, os Targaryen não são tão presentes em Game of Thrones. É, então. Porque é uma casa que meio que não existe mais. A única Targaryen que sobreviveu foi a Daenerys, com o irmão dela, o Viserys. Porque quando o Rei Louco morreu, a mãe dela também foi morta. E aí, ela foi levada pra Pentos, que é uma cidade ali de Essos. E ela e o irmão foram criados ali. Até que o irmão fica adulto e fala, eu sou o herdeiro do trono, vou montar um exército aqui. Tanto que ele faz a irmã casar com o Khal Drogo pra ter o exército dele. Até que um dia lá o Khal Drogo se irrita com ele, mata ele. Daenerys vira a verdadeira herdeira do trono. Até Jon Snow chegar no rolê. Porque na verdade ele é sobrinho da Daenerys. Ele é Targaryen. Porque o pai dele, o Hager Targaryen, é um... E ele teria vantagem por ser homem, é isso? Sim. E também porque ele é... Não, ela é tio dele, né? Ela é tia dele. Tia dele, é. Porque a linha de sucessão é assim. Você tem o seu filho, você é o rei, você tem o seu filho. O primogênito. O primogênito assume. Aí a gente tem a questão do Conselho 101, que é explicado no primeiro episódio. Comecinho. Comecinho, confuso, eu achei. O que é esse Conselho? O Conselho 101, ele aconteceu no ano 101, depois da conquista do Aegon. E lá foi decidido quem seria o legítimo herdeiro do rei Jarréres I. O Jarréres, ele é avô do Viserys I. Ali, naquele momento da série, tá em disputa pelo trono. O Viserys I e a Rhaenys. A Rhaenys é prima do Viserys. É, mas eu achei estranho, porque o cara tá vivo ainda e a galera fica discutindo com ele vivo. Então, é porque os filhos dele todos morreram. Então, ele já sabia que ele ia morrer e que ele precisava deixar alguém, senão ele poderia perder. É, só que tecnicamente, a herdeira dele é a Rhaenys, porque a Rhaenys era a filha do primogênito dele. Então, se o primogênito morreu, o filho mais velho assume. Só que o fato dela ser mulher, a galera não curtiu. Falando, não, uma mulher vai reinar, tá louco? Entendi. Aí, acabaram escolhendo o Viserys. Aí, ela fica conhecida como a Rhaenys que nunca foi. É, eles falam isso. O primo dela, Barathion, fala, eu queria jogar uma... Me dê uma prenda, ó, rainha que nunca foi. Aí, é bom que ele se lasca lá, depois não ganha nada. É muito bom, né? Mas ela não pode voltar a ser, então. Não, não, porque já declararam que o Viserys vai ser o rei. Só que aí, a gente tá tendo o mesmo dilema na casa do dragão. Só que aí, o Viserys foi diferente. Ele falou, não, a minha filha vai ser a rainha. Mas será que o povo vai querer... Depois ele falar outra coisa, depois que ele morrer... Exatamente. Termina o episódio com ele solteiro, né? No caso, ele é rei, ele vai ter que casar de novo. E na época... Ah, ele pode casar de novo. Pode casar de novo, pode ter filhos de novo. Pode ter filhos, irmãos da Rhaenyra. E na época, você ter uma rainha-mulher era considerado sinal de fraqueza pra eles. Exato, né? Porque a mulher pra eles era fraca. Então, como que o povo vai reagir a isso? Veremos nos próximos capítulos. Sim, o Lionel Strong, que é... Ele é mestre do... Tem um pequeno conselho ali do Viserys, né? E um deles lá é o Lionel Strong, que ele é o mestre dos sussurros. Que era tipo Varys. Sei. Que o Varys que fica cuidando de tudo. Ah, tem uns passarinhos do Varys e tal. O Lionel Strong tem esse papel aqui na série. Aí o Lionel Strong até fala... Imagina a Rhaenyra, uma mulher. Num trono de ferro. Então, tem uma certa resistência. E isso mostra que vai incomodar muita gente. Mas, ao mesmo tempo, o episódio termina com vários lords das principais casas de Westeros se dobrando a Rhaenyra. Corlys Velaryon, né? O Velaryon é muito importante nessa família. Eles dominam todo o mar. Quais são as famílias mais importantes de... O Velaryon. Que tem o Corlys Velaryon, que ele tem aqueles dreads maravilhosos aqui, prateados. Os Hightower. Os Hightower. Eles são a família que era dono da cidadela ali, sabe? Onde tinha os mestres. Eles são uma família muito forte ali. E eles, na verdade, são, acho que a família mais importante depois dos Targaryen. Em questão do reino. Os Lannisters vão aparecer aqui também. Eles são muito ricos. Acho que eu ia falar, eles já são ricos. Na verdade, eles estavam ali. No auge, né? No Game of Thrones, na verdade, eles já estavam pobres. Já estão pobres, né? É mesmo? Eles já não tinham mais ouro pra explorar. Tem aquela coisa, eles sempre pagarem as vívidas. Você não lembra que a Cersei faz um empréstimo no Banco de Ferro pra trazer a companhia dourada de Westeros? Verdade, verdade. O que mais tem? Os Barathion também são importantes. A casa Erin, que é, inclusive, a esposa do Daemon. O Daemon é o irmão do Viserys, que é aquele que é guerreiro e tal, né? Que já é o cara que todo mundo já ama odiar, né? É, já tem esse personagem aí. É o cara que fica, é o vice-campeão lá. Isso. Perde no final, já fica meio puto e aquele negócio vai... É, perde pro Criston Cole, que é um cara que tá chegando no rolê agora. E ninguém conhece que casa é essa, Cole? De onde esses caras vieram? Eles são, tipo, vassalos de uma outra casa, entendeu? Entendi. Então, tem todas essas coisas que a gente vai ver agora no decorrer. Normalmente, uma casa poderosa tem um castelo e tem uma cidade em volta, é isso? É, geralmente, quando você vai... O rei, ele designa, tipo, ah, tal família vai cuidar de tal castelo, de tal terreno. Daí você vira um senhor, né? Entendi. Pra você ser um senhor. Você cobra impostos dessas pessoas e eles entram no seu exército. E você cuida dessa região. E aí, as casas menores são as que a gente fala que são vassalas dessa casa. Então, é uma casa que, sei lá, não tem terreno, né? Não tem força. É, acho que o melhor exemplo pra você lembrar, e a nossa audiência, é o Jon Snow, quando ele é proclamado rei do norte. Sim. Aquela reuniãozinha ali, são de casas vassalas dos Stark. São aliados. Os vassalos, eles estão contigo pro que der e vier. Entendi. E essa parada do juramento é algo muito sério. Então, essas casas que se dobraram a Rhaenyra, se oferecendo pra ela, né? Não pode voltar atrás. É, então. Só que não tinha câmera naquela época pra gravar depois. Era a palavra, né? O que que eu falei? Não falei nada. Todo mundo fica velho. Não falei, não me ajoelhei. A expectativa de vida era, sei lá, 35 anos. Então, a galera, aqueles caras que ajoelharam já morreram. Os filhos deles vão se sentir direito de... E a gente tá vivendo um reino muito de paz no início de House of the Dragon. Tanto que tem uma piada, né? A Rhaenyra está conversando com o Corris lá. E ele fala, esse é jeito de receber uma criança... Com a batalha, né? Com a batalha tão poderosa assim. E ela fala, querido, esses caras não lutam há 70 anos. Não sabem o que é uma guerra. Porque o Jhaerys, o avô do Viserys, ele construiu um reinado de muita paz. Ele foi um dos melhores reis de Westeros. Então, tá tudo muito tranquilo. Tá tudo muito de boa. Por enquanto. O que vai ser o que vai... O estupim pras coisas começarem a dar errado? A Rhaenyra como herdeira. É? Já vai começar a ter uma treta. Esse é o ponto. Vai. Nossa, não pode... Não pode falar, dá vontade de falar. Quem já leu os livros sabe, mas não é legal estragar a experiência. É que o primeiro episódio já tá construindo uma treta. É mesmo? Uma treta que você não faz noção. Tem uma personagem ali que vai ser a, tipo, antagonista da Rhaenyra, sabe? E aí é elas que vão fazer a treta. Já falaram quantos episódios vão ser no total? Dez episódios. Segunda temporada já tá garantida. Já tem o nome de todos os episódios também. Nossa. Eu acho que talvez, com a adaptação de Dança dos Dragões, na Comic Con San Diego, eles falaram que talvez tenha três a quatro temporadas. Porque quando começar a Dança dos Dragões, vai rolar também um lance de ir para o Westeros, buscando aliados, das facções, né? Vão ser duas facções ali que vão se dividir em determinado momento. Então, vai se construir uma guerra. Então, acho que... Cara, eu acho que vão ser... Mais uma vez, vai quebrar recorde de, tipo, episódio mais caro, já feito, para um streaming. Tem batalha, tem coisas grandiosas. Sim, vai ter batalha de dragão. Dragão contra dragão. Lembra que a gente viu no escuro, mas a gente viu... É. Você viu esse episódio ali? Os caras filmaram tudo no escuro, com câmera no... Só vi uns foguinhos passando. Falaram, o que é que lá é? Tem uma curiosidade. O diretor desse episódio, o Miguel Sapotnik, é um dos showrunners dessa série. Ah, é? É. E ele é um dos caras que dirigiu também... Esse episódio que eu falei, o The Bells, que é o penúltimo episódio da oitava temporada, e ele dirigiu os melhores episódios de Game of Thrones. A Guerra dos Bastardos também? A Guerra dos Bastardos, se eu não me engano, foi ele também. É o meu episódio favorito. Nossa, cara. Esse episódio é uma coisa absurda. E tem muito de Tolkien ali, né? Aquela batalha, parece a Batalha de Elam. Parece muito. Eu acho que eu nunca tinha visto uma batalha assim só no Senhor dos Anéis. É legal que eles vão se reinventando. Eles vão se influenciando. Tem um trailer de Anéis de Poder, que tem uns cavalos chegando, que parece muito Batalhas dos Bastardos. Falei, tipo, todo mundo tá se alimentando. É muito legal. É a alimentação. Sim. E... Eu falei de batalha porque... Eu não sei se... Cara, eles usam... Os efeitos são mais coisa do dragão, das criaturas. Mas batalha... Os caras multiplicam. Vocês viram? Eles multiplicam muitas pessoas. Na batalha, a galera tá lá mesmo. São figurantes. Porque você vê muita gente mesmo. Mesmo que os caras... Lá naquele fechado onde estão os caras lutando. Pô, deve ter 200, 300 pessoas que são reais, eu acho. Eu acho. Porque eles multiplicam só quando a cena é muito afastada, né? É, é mais aberto, né? Os White Walkers, por exemplo, são multiplicados. Aí não tem como. Provavelmente na batalha de Winterfell, que é... É tipo, como se fosse a longa noite. Ali tem muito CGI de pessoas e tal. Mas a gente sabe que grande parte do orçamento estão nos dragões, né? Não tem como. Ia ter uma série da dupla dos showrunners do Game of Thrones. Sim, os didis. Como ia chamar, você sabe? Eles iam fazer um spin-off também. Você falou o nome esses dias. Então, ia ter um spin-off da longa noite, mas não era com eles. Eles foram contratados pra fazer um Star Wars. E eles tinham também um contrato na Netflix. Cara, caiu tudo. É, caiu tudo. Os caras estão esquecidos em Hollywood. Que doido, né? Esse lance do final caiu muito nas costas deles. É, porque... Caiu 100% nas costas deles. E tá cada vez pior, porque o Martin tá vindo ao público e fala... Eu não sabia de nada. Eu não podia falar. Eu sou voto vencido. Tá vendo? E aí? O cara que escreveu o livro. E aí? Então, tá cada vez pior. Eles fizeram agora um filme que é... Pra galera da nossa cidade. É muito legal. Qual? Ai, eu esqueci o nome do filme. Mas é um filme que mostra um menino que é baterista. Ele tem um amigo que é guitarrista. E tem uma participação de vários outros guitarristas conhecidos. Metal, alguma coisa. O pessoal nos comentários aí te vai ver. Dá uma procurada aí. É muito legal. Eles são os produtores desse filme. É Sound of Metal? Como é que ficou em português? Eu lembro que é em português. Eu acho que é Sound of Metal. Eu não sei. Dá uma olhada. É muito legal. Se você não assiste esse filme, assiste. É? É muito legal. Pra quem gosta de rock and roll, pra quem gosta de metal, é muito legal. Oxe, só a sua idade que gosta. Ah, não. É o... Agora a gente pode excluir a jovem. É o Metal Lords, perdão. Metal? Metal Lords. Metal Lords. Exato. Mas acho que você vai gostar também. Você curte o rock? É? É bem legal. E... Cara, vocês também não gostaram do final ou...? Eu odeio o final. Eu odeio muito. É porque ele não se sustenta. Não foi bem construído. Não foi bem construído. Não adianta. Eu sempre gosto de brigar com o fã que defende. Ah, eles construem... Nossa, conheço muita gente. Eu defendo o final do Lost e eu sei defender o final do Lost. Eu também defendo o final do Lost. Não, tudo bem. Eu sei defender. Eu também sei defender o final do Lost. Eu converti várias pessoas que achavam que era uma merda, que não tinha entendido. Ah, e tava todo mundo morto. Não, não tava não. Não. Não tava todo mundo morto, não. Exato. Não, o final de Lost, ele... Acho que já tem um consenso melhor alguns anos depois. Ah, mas também... Foi anos batalhando. É, é. A galera... Ah, não vou nem assistir. No final tá todo mundo morto. Não, você não entendeu. Você não assistiu direito. O meu problema com o final de Gotth é o Bran no trono, cara. Isso não foi construído. É simples assim. É. Aí, quem gosta do final defende. Ah, foi construído sim. Não, não foi construído. Não foi construído. Inclusive, tem cena... Parece que eles só quiseram fazer alguma coisa surpreendente. Vamos surpreender? Talvez o Martin contou isso. Falou assim, ah, eu tenho a intenção do Bran sentar no trono. Mas, com certeza, ele vai construir isso no livro. Aí, os caras aceleraram. Cara, porque é muito assim. Na sétima temporada... Na sétima que o Midinho morre? Acho que é na sétima que a área mata ele com o Adaga. Inclusive, a mesma Adaga do Viserys agora no primeiro episódio. Você viu? É mesmo? A mesma Adaga. A adaguinha toda hora. O Viserys tá com uma Adaga saindo. É a própria. Ele fala, né? Tipo pro Bran. Você é o senhor de Winterfell. Não tem mais ninguém aqui. Tem você. Aí, ele... Eu sou o senhor de Winterfell. Eu sou o Bran Stark. Sou o Corvo de Três Olhos. Aí, você fala, beleza. Ele não é mais o Bran. Ele se transformou no Corvo de Três Olhos. E depois... Final. Eu nomeio o Bran da casa Stark. Quer aceitar? Ele... Claro. Se não era o Corvo de Três Olhos, caramba. É, cara. Não, você ficou puto. Outra coisa me deixa... Putaço. Por que que o Verme Cisento... Quem deu autoridade pra ele prender o Jon Snow? Sendo que o Jon Snow era o herdeiro. É. O Jon Snow matou a Daenerys? Quem é o herdeiro? O Jon Snow é o caramba. É. É o Jon Snow também. É que ele é humildão, né? Fiquei com muita raiva. Então, mas isso não é culpa. Isso não é culpa do personagem. Isso é culpa de quem escreveu o caramba. É, óbvio. Então, assim, tipo... Isso me irrita. Só de falar eu já me exaltei. Percebeu? Uma veia saiu aqui assim. Cara, ficou puto com esse final. Não é possível que foi pra esse lado, entendeu? E mesmo a loucura da Daenerys... Foi muito mal com isso. Vamos ajudá-lo? Não. Ah, tá. Loucura não. Loucura é forte, né? Um surto. Um surto. Foi um surto. Ela poderia ter voltado. Vamos lembrar. O que tava acontecendo antes... Isso. Qual foi a construção? E aí ela destrói tudo. Eu não tô lembrando. Assim, ela... Mataram a Miss... A Missande. A Missande. A Missande do House of the Dragon. Primeiro que morre. Morre na Batalha de Interfell de Oramur Mount. É. Que era o... A paixão dela entre as... Ele era, né? Não, mas ela gostava. Então, mas até aí a ideia dela era fazer o quê? A cabeça dela... Ela tava falando o quê que ela ia fazer? A ideia dela era fazer com que a Cersei... Não, não era lutar. É fazer com que a Cersei dobrasse... Ah, verdade. Pra ela, como o Aegon Conquistador fez. Verdade. Só que a Cersei não quis. Aí o que a Cersei faz? Ela mata um dragão dela, que era o Rhaegal. E aí a gente tem esse lance que era... Ela era mãe dos dragões. Eram filhos. Tem. Não tem pet. Você sabe como é, caramba. Não tem perdão, velho. Não tem. Aí o surtinho deu um upgrade, assim. É, deu o primeiro que ela já tinha perdido o Viserion lá no norte. Pra lá da Muralha, correr da noite, matou o dragão dela. Aí ela perde o segundo. Quando eles estão... Quem mata é o Euron Greyjoy. Mas tá a favor da Cersei. Sim. Ela perde mais um dragão. Aí, cara, a companheira dela, desde o início, a melhor amiga é a Missandei. A Cersei arranca a cabeça da Missandei na frente dela. Como que você não vai surtar, irmão? Como? E aí, ela surtou, mas... Ela surta em que... Nesse momento. O pessoal vai... Tá invadindo, começa a guerra. Calma que tem mais uma. Tem mais uma. No episódio anterior... Eu preciso ver de novo, cara. No episódio anterior, o Varys... Nesse mesmo episódio que ela dá surtada, o Varys quer fazer com que o Jon Snow sente no trono. Sim. Aí ele começa a mandar algumas cartas. Pode falar, Lenny. Mas tem uma cena categórica que é quando eles vencem o Rei da Noite, que tá todo mundo comemorando lá em Winterfell. E ela tá sozinha num canto, assim. A Daenerys, né? É, Daenerys. Já tinha morrido já o Jon Hammond e tal. Aí ela já saca que já tá todo mundo conspirando contra ela. Exato. Exato. Aí vem o Varys e começa a conspirar. Aí o Tyrion cagueta o Varys. Fala, meu... Ele queria o Jon Snow. Aí ela... Outra pessoa me traiu. Que saco. Que merda. Aí ela mata o Varys, o Dracarys, o Drogon mata o Varys e tal. Depois, ela já fica meio assim. O Tyrion pede, pelo amor de Deus, se os sinos tocarem pra ela não matar os inocentes. Aí ela fala... Eu preciso acabar com isso para proteger as gerações futuras. Então, aí, na cabeça dela, ela acaba com aquele mal que está em Kingsland, tipo, na raiz. E constrói uma coisa nova. Então, assim, na cabeça dela, ela não ia virar uma tirana. Ela só ia resolver aquela questão. Ia matar a inocente, mas na cabeça dela ia ser para um bem maior. Só que, mano, ela tava muito surtada. Então, quando os sinos tocam e todo mundo se rende, ela não para. Aí ela pega o Drogo e vai, mano. Aí, às vezes, o lado alto não deu pra ouvir. Os caras tocando, ela... O quê? Abre a janela no avião pra ver o que eu quero dizer. É, exatamente o que ele vem, tô batendo. Mas o foda é que ele matou ela, o Jon Snow matou ela. E, tipo, não deu nem a chance dela, tipo, tomar um antidepressivo, se recuperar, sabe, do surto. Como que ele mata ela mesmo? Cara, ela acabou de conquistar a Kingsland. Pô, ia dar mó dó dela, porque ela tá toda fofinha, né? Tipo, ai, a gente agora... Nós podemos reinar juntos, eu conseguia. Então, na cabeça dela, ela fez o que era necessário mesmo. Sim, se você olhar por esse lado... Gente, eu não tô defendendo aqui que o massacre dela, eu não tô defendendo aqui que o que ela fez foi certo. Eu estou trazendo um subterfúgio pra gente entender a narrativa em cima do personagem. Porque esse é o motivo. Então, pra mim, é muito vago dizer... Ela ficou louca. Pô, mas olha tudo que ela passou. Olha... Tipo, não é que justifica. Mas tem um... Tem uma bagagem, pô. Eu acho que ela não ia continuar nessa toada. Ela ia cair em cima. Eu acho que não. Por quem ela era, não. Nem deram a chance. Tantos outros reis piores tiveram chance. O pai dela era louco. Mano, o pai dela chamou o pai do Ned e o irmão mais velho do Ned pra Kingsland. Pendurou os caras e torrou eles. Isso que começou a rebelião do Robert. Porque o Ned falou... O Robert já falou... O Targaryen, ela também roubou a sua irmã que tava pretendida pra mim. Vão acabar com esses Targaryen. Aí se juntaram com os Lannisters e mataram o Rei Louco. O pai dela tinha fogo vivo espalhado pra cidade. Que a qualquer momento ele ia botar Kingsland pros Ares. Que foi o que a Cersei fez no seto de Baelor. Isso é ser louco. Isso é loucura, cara. Entendeu? A Daenerys não. Então é isso que incomoda vocês no final. É mais a decisão do... Decisão do Jon Snow. Porque assim... Aquela reuniãozinha também é muito ruim. Bem mais ou menos. Parece finalzinho de novela, né? Porque pensa assim... Já que o Jon Snow matou ela e ele é o herdeiro... Assume o trono, caramba. Ó, gente. Eu vou assumir o trono e... Assim... O Drogon já destruiu o trono. Também não tem mais trono. Vamos construir uma nova democracia. Vamos construir um novo reinado. Democracia não, porque não tinha democracia. Era rei, né? Vamos começar uma nova monarquia. Uma nova dinastia. Vamos começar do zero. Vamos quebrar a roda. Que era o que eles queriam. É, falava o tempo todo. Aí não, mano. O Jon Snow podia resolver. Não, o Jon Snow vai preso... Verme Cisento, que virou o rei de Kingsland. Ele é exilado, né? Cara, fica o puto. Aí manda o Verme Cisento embora. Pronto, você vai. Vou pra terra da Missande. Aí termina com o Verme Cisento num navio indo embora. Imbora com os Imaculados. Aí eu falei... Velho, não dá pra engolir isso. Aí faz um conchavo ali. Novo conselho. Pequeno Conselho, parece os Trapalhões. Tyrion, Sam... Tinha a Brienne, não. Brienne. Nada mesmo. Não os Trapalhões. Cara, eu falei... Você é mais quieto dos Trapalhões. Não, e tem umas piadinhas ali na... Cadê o Drogo? Cadê o Drogo? O Drogo tá por aí. Aí o Bran... Eu vou ver onde ele tá. Tipo... Você vai entrar num corvo e vai ser atrás do Drogo? Qual que é o seu... Tá, na, 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 na... Saiu o... Aí, PCT. Pô, velho, me irrita. Eu lembro que todo mundo tem isso com o final. De repente, começam essas piadinhas. Todo mundo se olha, tipo assim... Ah, mano. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Você falou, é verdade. O tom mudou, né? Sim. A série nunca teve aquele tom. E decente virou um... Sessãozinha da tarde e tal. Cara, eu aceito. Ou então só eles congelarem e apareceu os letreiros. É. Não, do... É. Sim, sim. Eu aceito a sétima temporada não ser boa. Sexta... A oitava temporada não ser tão boa. Aceito a Batalha de Interfell ser um... No episódio caro, mas tudo no escuro. E ainda o Sapotini que botou a culpa na gente. Que a nossa TV era ruim. A TV era ruim. Ah, para. Eu não filmei pra esse tipo de TV. Eu falo, mano, me respeita, irmão. É, rapaz. Me respeita. Ah, eu aceito tudo isso, Vilela. De verdade. Mas o roteiro eu não aceito, não, mano. Essa Batalha Escura, eu não achei a pior coisa, não. Também não acho, também não acho. Porque tem o clima. Tem, tem. Tá meio tenso o rolê. Tá certo você ter comentado o brilho da sua TV? É. Mas tá do sério. Não, tem a explicação. Não, total. Eletrica lá, né. Tudo bem. É, só tinha tocha e tudo. Não, e tem umas conveniências também. Quem morre, a hora que morre. Pra caramba. Não morre uma pessoa porque ela precisa. Tem umas conveniências. Pô, mas cara, mas não é foda a área vindo pra cima do Rei da Lua. É incrível, é incrível. Aquilo ali é maravilhoso, cara. Nossa, eu acho que eu vintei igual Copa de Mundo, assim. Sim, sim, sim. É incrível. É tudo bem construído nesse sentido porque não tinha material. Os caras tinham uma ideia. Mas, cara. O que você acha que o George R. R. Martin falou pra eles, assim? Agora? Não, pra eles terminarem. Nada, né? Não, eu acho que ele falou do Bran. Eu acho que ele falou do Bran, que ele queria o Bran. Ah, tá. O que você acha que ele falou do que era o final? É, tipo, ó, vai por essa linha e se vira aí. Acho que o Bran, cara. Acho que o Bran foi o principal. Eu acho que Daenerys e Jon era fanfic porque isso era uma coisa que rolava muito no Reddit. A galera queria esse casal. Ficava cheio pra falar, pelo amor de Deus. Rolou um fanservice. E o Dragão do Fogo Azul lá também? Tinha uma teoria, né, também, de que o Bran ia entrar no Viserion, né? Cara, pode ser também que o Dragão tenha sido fanfic. Os caras quiseram agradar muito, né? E não agradaram nada a ninguém, né? Cara, vou te falar. Tem. Tem? Tem uma minoria que gosta do final. A minha amiga, a Laís, inclusive, já assistindo Beijo, Laís, ela gostou do final. Tudo isso. Tem amigos meus que tem canal no YouTube, inclusive um beijo pra eles. Cris e Panda do Coxinha Nerd defendem, defendem muito, né? É mesmo? Cris e Panda gostam muito. Inclusive, esse é o limite da nossa amizade. Até a gente não fala sobre o final de Inferno. Eu tenho amigos meus, não tá aqui o Mandíbula que trabalha com a gente, e o meu limite é o final de Interstellar. Quando ele começa a defender que o que vence é o amor e transforma tudo, aí eu falo, não, amigo, aí você fica com a amizade. Vou ficar quieto porque eu adoro Interstellar. Tá vendo? Esse é o nosso limite da amizade, então. Porque, cara, eu adoro o filme, mas aquele finalzinho do amor... Pô, Vilar, você não acredita no amor, cara? Daquele jeito não, velho. Pô, mas o amor tudo pode. O filme todo de física, né? É, de repente vai pro final mais... É um pouco broxante, definitivamente eu consigo te entender. Mas eu consigo assistir o filme até hoje e achar ele foda mesmo. Ele é. Cara, o final, é que a galera coloca muita ficha no final. Final é só o final. Você pode analisar uma série por todo o caminho. Igual o Game of Thrones. É isso que eu falo. Você planejou uma viagem que o final é no Canadá. Você fez todo o percurso, foi foda. Chegou onde você queria ir no Canadá, não foi tão bom? Foda-se, cara. Não foi legal a viagem? É isso que eu gosto do Lost e gosto do Game of Thrones. O percurso, cara, quando toca aquela música, quando você vê a abertura, já te traz aquela... Pô, foi legal pra caralho. Sim. Tem uma surpresa sobre a abertura, viu? Ninguém viu a abertura ainda. A abertura vai ser lançada agora no segundo episódio. Dizem. Saiu ontem, ontem. Não teve abertura nesse primeiro episódio? Não. Começa hoje é direto? E nos que a gente... Só fica o logo dos Targaryen assim. Ah, é verdade. E os que a gente recebeu também não tem. Nós não vimos. A imprensa não viu. Imagina. Imagina que os caras vão preparar pra ir. Mas você viu que toca o tema original de Game of Thrones no final, agora com canto? Você não percebeu? Subiu nos créditos? Não, mas tem uma cena que quase toca. É. No início. No início. Tem um medleyzinho ali. Tem alguns acordes. Tem alguns acordes. Tem um medleyzinho. Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que não tem como criar alguma entrada mais marcante que essa. Essa música ficou muito marcada, né? É. O Ramin Djawald é um cara que ele foi escalando, escalando. Assim, ele é muito bom. A abertura de Westworld é dele também. Também? É. Nossa, maravilhosa. Cara, ele faz umas versões. Não sei se você chegou a ver. Ele pega algumas músicas populares e ele joga na pianola lá de Westworld. É ele que faz esses arranjos. Por exemplo, Black Hole Sun do South Garden. É dele. Mentira. É, tem Black Hole Sun na pianola na primeira temporada. O teaser da terceira temporada é Heart Shaped Box do Nirvana. Uma versão orquestrada por ele. Sério? É isso que é legal. Ele é muito bom. que é passado num parque como se fosse Velho West, mas tem música dos anos 90. Tem o Drogon lá. Hã? Tem um easter egg. Tem o Drogon no parque. Ah, é verdade. Tem o Drogon e os criadores de Game of Thrones. Fizeram a participação na terceira temporada. É verdade. Eu não assisti a terceira temporada. Na segunda temporada, desculpa. Na segunda que tem os outros parques ou na terceira? Na segunda. É na segunda, né? Eu assisti só a primeira do Westworld. Muito bom. Uma das melhores séries. Aliás, rolava um papo que eles esperavam que o Westworld ia substituir Game of Thrones na... Mas não tem como, né? Não tem como, não. Não tem. Porque Game of Thrones, ele pega todos os públicos, né? Porque ele vai nessa coisa do... É histórico, tem traição, paixão, tem tudo assim. É. E é uma coisa que, assim, esse legado tá trazendo um conforto pra House of the Dragon, né? Eu te falo assim que a gente tá vivendo... Eu especificamente tô vivendo House of the Dragon desde janeiro. Eu comecei a mapear o Domingote em janeiro. Em março fiz o convite pra Carol. A gente teve a primeira reunião. Começamos a gravar no final de maio. Lançamos tudo em julho. E agora estamos fazendo a live junto, né? Com os episódios. E eu vi o crescimento, assim. Eu mesmo como fã, eu só acreditei no primeiro trailer. Quando eu vi o trailer, eu falei, cara, agora vai. Porque poderia cair também. Tem várias séries que caem, né? Sim, sim, sim. E é uma série cara, né? A última temporada, cada episódio custou 15 milhões. Essa temporada aqui já aumentou o orçamento pra 20 milhões. Mano. Isso também é perigoso, né, cara? Porque quanto mais caro custa, mais tem que dar certo. Esse aqui é o problema. Tem uma série barata, não precisa ter tanta... Não precisa estourar tanto que ele mantém. Agora uma série como Game of Thrones ou faz sucesso ou os caras cancelam, cara. Fora o desafio também, né, Vilela? Porque a gente trabalhava com três dragões e alguns lobos gigantes. Agora são 17 dragões, todos com cor, nomes e características diferentes que o George Armart prometeu que a gente vai ver. Então você vai ver um dragão diferente do outro. Mas, ó, não sei se vocês concordam da idade de vocês. A gente teve uma chance aqui de criar, cara, uma coisa muito legal, que eram os Mutantes. Uma novela que tinha na República. Genial, genial. Que era genial. Efeitos especiais de primeira. O Raul Gazola esteve aqui, falou que ele foi contratado pra fazer um advogado. E ele falou assim, ó, não me coloca voando, porra. Eu não quero te surpreender. Não deu dois episódios e eu tava indo de morcego lá. Maravilhoso. Maravilhoso. É, imagina um Game of Thrones feito aqui, cara. Na Record. A gente já teve, pô. Deus salve o rei. Globo. É verdade. Cara, foi mesmo. Foi minha produção. Minha amiga trabalha comigo também, eu faço os vídeos dela. Priscila Castelo Branco. Você conhece a Pri? Ah, ela trabalhou lá, é verdade. Sim, é verdade. A Pri tá lá. Pô, estamos ligados por várias pessoas então. Várias, né? E eu que faço os Reels da Pri. Olha só. TikTok, sabe o que coisa. Tem que vir aqui aí, ainda não veio. Tem uma história maravilhosa que eu não posso falar nesse horário, né? A Pri é incrível. Ela já te contou essa história? Ela já contou no palco. Você vai ver a história? É, deixa eu ver. Pri tem tanta história. Carol, você não vai ficar assustada com o que eu vou falar, mas ela conta de uma maneira dela, ela conta isso em piada, então eu posso falar, que um cara, na hora H, pediu pra ela morder a peça mesmo. A gente contou, né? A gente me contou. Aí ela deu aquela mordidinha. O cara falou, não, mais forte. Mas ela não é uma dentada, ela falou. Cara, só dela me contar já me dá um negócio assim. Não, Pri. E ela tem a história desses dates ruins, né? Tem. É a especialidade dela. Tem gente que atrai, né? Tem gente que atrai. Ser solteiro e mulher não é fácil. É, eu imagino. Mas o que mais que a gente pode falar, então, dessa... Vamos dar spoiler? Alguma coisa dessa... Da série nova ou vamos sem spoiler? Acho que... Como é que tá a audiência? Não sei, o pessoal no chat. É, o que o pessoal tá falando? Querem que a gente fale mais sobre Casa dos Dragões? Até agora a galera tá... É, tô comentando aqui, mas ninguém... Eu acho que a galera já... Meio que já assistiu, não sei. É, acho que quem tá aqui já assistiu, né? Ah, legal. Então vamos falar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou dar esse sinal aqui, ó. Pá! Entendeu? Aí você corta pra mim e a gente termina o spoiler. Então vamos lá. Falando de spoiler agora, dessa... Desse primeiro episódio que vocês já viram. O que dá pra contar sem estragar a experiência mais pra frente de quem não viu? O que a gente pode esperar? É uma coisa tão grandiosa? Vai só pro político mesmo? Vai ter batalha? Vai ter o quê? A gente vai ter algumas batalhas e elas vão ser batalhas bem... Cara, eu não vou falar o episódio, mas agora já no início tem uma batalha bem legal. Ah, é? Eu gosto. Algumas pessoas que eu conversei que já assistiram também não gostaram muito, mas eu gostei. Não é grandiosa pra caralho. Cara, ela é contida. É, ela é uma batalha que ela tem um motivo, mas não é assim, sei lá, entre grandes casas. É uma batalha meio side-bed. Mas regional. Regional, é. Tem dragões. Tem dragões. Porque você termina o primeiro episódio com o Daemon sendo meio que expulso de King's Landing, porque ele tava zoando lá a morte do filho do rei. E aí ele é mandado, na verdade, pro vale, mas ele vai depois pra uma guerra que tá rolando... Não, não. Ele vai pra pé do dragão. Ele vai pra pé do dragão. E aí depois ele vai pra essa guerra que vai tá rolando lá nos degraus. Eles não traduziram, inclusive, na série. Não traduziram. O Corlys Velaryon, que é um do... Ele faz parte do conselho que é, né? O Corlys, aquele de dread e cinza. Ele fala que eles estão... Ele tá preocupado que tá rolando uma treta lá em Essos com os piratas. É, na verdade, são umas ilhas que ficam perto entre Essos e Westeros, assim, sabe? E aí como os Velaryons, eles são tipo os reis do mar, eles querem dominar aquela área ali, né? É, porque são os caras que meio que tão invadindo. É, persona não grata, digamos assim. Fala, Leni. O que o pessoal tá falando aí? Não, até agora o pessoal... Teve uma galera que mandou aqui. Manda spoiler, por favor. É, tem gente que não liga, né? Cara, tem gente que não liga. Eu ligo, cara. Eu, assim... Eu lembro... A pior sensação e a melhor sensação foi no filme do E.T. Eu tava na fila e um cara saindo, assim, falando... Ah, merda que o E.T. morre no final. Mano, eu fiquei muito puto, mas muito puto. Assistindo o filme e todo mundo... Ah, o E.T. vai morrer, o E.T. vai morrer. Aí tem a hora que ele morre, eu falei, tá vendo? Eu já sabia que ele morria. Aí depois ele ressuscita, eu falei, caralho, que foda! Ainda bem que ele me falou! Então não foi um grande spoiler. Não foi, não foi. Ele fez de sacanagem mesmo. Então quando não morreu, eu falei, cara, que legal. Porque aí minha expectativa mudou totalmente. Mas isso é uma coisa que mudou muito, falando de spoiler, dentro da cultura pop. É, antigamente era por em vídeo e hoje em dia tem gente... Cara, eu só de uma... Eu lembro de moleque, assim, eu tinha 11, 12 anos, via muito Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E cara, Dragon Ball tinha um spoiler no início. No começo do episódio. Ou no final do episódio. Mostrava a parte... Né, tipo assim, no próximo episódio, Goku morre, né? Só para! Sim! O próximo episódio de Dragon Ball Z será... Tinha um comentário. Tinha um comentário aqui. No episódio de hoje, Frieza morre. É, Frieza morre. Os caras sem noção, velho. É, acho que é recente, eu acho que de 10, 15 anos para cá, essa parada da galera. Eu não quero spoiler, eu não quero saber. Mas é uma coisa também que fica até uma reflexão. É uma obra já escrita e adaptada. Exato, exato, exato. Ela vai ser adaptada. Ah, quer mais do que Titanic? Todo mundo sabe o final do Titanic. Mas eu acho que... Eu só não acho legal essa coisa de, tipo, você precisar ruxar alguma coisa para você não tomar spoiler, sabe? O que é ruxar? Tipo, acelerar você... Ah, eu preciso assistir tudo isso rápido. Ah, sim, sim, sim. Para não tomar spoiler. Porque a galera pode simplesmente só não falar o plot da série, sabe? Por exemplo, vocês conseguiram assistir Vingadores sem tomar spoiler? O último... Cara, eu também trabalho muito com super-heróis. A galera me manda spoiler na DM, irmão. Eu tomei spoiler de Ultimato, tá ligado? E a gente faz sacanagem. De sacanagem. Mas tomei, vai fazer o quê? Mas eu ainda vi antes, assistindo a cabine e tudo. Mas eu tomo direto. O bom é que eu tenho memória péssima. Aí as pessoas às vezes estão conversando sobre uma série, eu escuto, eu sei que eu vou esquecer. Ela tem uma memória péssima. Falou tudo de Game of Thrones aqui. Como é que ela tem uma memória péssima? É, porque eu li o livro, né? Mas agora vocês falando aqui, pode falar spoiler que eu não vou lembrar. É. Mas ó, ó... Por exemplo, o spoiler que ferra é tipo do sexto sentido, entendeu? Sim. E o filme inteiro é baseado... No plot. Qualquer filme do Shyamalan. É. Porque ele sempre vai virar a chave lá no final. Cara, não assistam o filme que a Samambá é o vilão, cara. Não assistam esse filme. Como chama? O fim dos tempos, não é? Alguma coisa assim. Samambá é o vilão? Cara, eles estão fugindo de planta, velho. Se eu não lembro desse filme. Que isso? É pior que Chaquinado? Pior, cara. Que isso? Chaquinado é barato. Você acha esse filme? Não. Você tem medo de planta? Que as plantas começam a morrer a galera e eles estão comendo... É pior do que Tomates Verdes Fritos? Não, não. Piranha 3D. Não, é Tomate Verdes. Grammarly. Tá confundindo Tomates Verdes Fritos com Tomate Assassino. É, confundi mesmo. Porque Tomates Verdes Fritos é bom. Acho que o pior é o Tubarão de Três Cabeças. O que existe esse filme? Tem um filme que é o Tubarão de Três Cabeças. Cinderela Baiana. Cinderela Baiana ainda tá no top. No hype. Então, Lost também é um spoiler que as pessoas dão um spoiler errado. Tá todo mundo morto. Você nem entendeu o que você tá falando aí. Pô, mas o Lost era campeão de começar a temporada e bagunçar a cabeça, né, cara? Cara, Lost... Acho que Lost é um grande percussor desse fenômeno que temos com Game of Thrones. Então, antes do Game of Thrones, minha série favorita era Lost. Aí veio Game of Thrones. Eu acho que foi Arquivo X, Lost e agora... É que o Arquivo X era meio nichado na nossa época, não era? Não, mas ele começou com essa coisa da galera com teoria. Ah, sim, sim, sim. Porque o Lost, eu lembro, acabava... Pisou todo mundo e ia pra fora. E não tinha streaming na época. Todo mundo baixava. Eu baixava. Eu assistia até em inglês de... Eu não tinha paciência de esperar do Legendário. Uma das primeiras séries que teve no Netflix era Lost. Ah, sim, eles jogaram lá. Eu lembro que eu maratonava Lost, eu ia na Blockbuster e pegava as temporadas. Passava o final de semana. Junto com o Smallville e Deocê. Deocê! Olha só! Muito bom, Deocê era maravilhoso. Eu passava na Globo, Lost também. É. E, cara, por que que a... Olha a pergunta idiota que se fala. Por que que os caras têm os cabelos todos brancos lá? Qual que é? Tem participação? Não tem. É uma característica da família, por eles serem de valíria, né? E por eles continuarem coisando entre si. Aí mantém o cabelo. Por um fã. Aí o cabelo manteve. Eles têm... No livro também eles têm olhos roxos. É? Miojos. Olhos roxos. Acho que tem até uma foto aqui que tem. É mesmo? Olhos roxos. Separa umas perguntas aí, Helena, que eu preciso fazer um xixi. Boa. A lá, Game of Thrones. Aqui, ó. Tá roxo aqui? Não sei. Tá roxinho. Aí, pronto. Ó, o Gustavo Romão, ele tá perguntando aqui, até qual temporada será o House of the Dragon? Quer saber quantas temporadas terão, né? A série. Num todo. A gente não tem essa resposta ainda. A gente sabe que a segunda temporada tá garantida, né? Já isso tá oficial. Eu acho que pela história do livro vai ter umas três. É, três ou quatro. Eu vou chutar quatro, vai. Três ou quatro. Por conta da grandiosidade da história. E o Renan Sarmento, ele tá falando de um episódio no Game of Thrones em que o Joffrey conta que a Hainíria, né? Morre queimada por um dragão. Eu queria que alguém... Já tocou spoiler. Eu queria que alguém... É, o Joffrey... A culpa é do Joffrey, né? Então. Ele tá falando que alguém me confirmasse se isso realmente vai acontecer. Vai, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Não vai, não. Quem falou isso? Joffrey? Mentiroso? O usurpador do trono? Na verdade, no Game of Thrones tem dois spoilers muito grandes, assim, de House of the Dragon. Então, é isso. É a história, né? Esse episódio que ele tá falando é o terceiro episódio da quarta temporada. É quando o Joffrey tá junto com a Marjorie dando uma volta ali na Red Keep. E ele fala, tipo, e ela foi morta. É, insano, assim. Queimada por um dragão. Ainda bem que o Villela não tava aqui, que ele não tomou spoiler. Ah, boa, boa. O cara deu spoiler no comentário. Ou spoiler. É que, na verdade, no Game of Thrones... Se você assistir de novo, você vai tomar. Mas eu ouvi, eu ouvi. Vai tomar duas vezes. Eu ouvi. Vai ter uma rainha. A Carol fez um TikTok, inclusive, falando dessas cenas. Não dando spoiler, mas mostrando. Dois momentos que o Game of Thrones deu spoiler de House of the Dragon. É mesmo? Na quinta temporada também, no nono episódio, que se chama Dança dos Dragões. A Shireen, que era a filha do Stannis Baratheon. Ela lembra aquela menininha que tinha o esquema gris? Que ela morre queimada? É. Nesse episódio, ela tá... O pai dela vai... Que ele vai conversar com ela pra, tipo, encaminhar ela pra morrer, né? E aí ela conta uma história pra ele, justamente sobre a série do House of the Dragon. Ela tá lendo Dança dos Dragões. Ela tá lendo Dança dos Dragões. Olha que louco isso. E aí ela fala, justamente, sobre ter que escolher entre o filho e não sei o quê. E aí o pai meio que escutando assim, hum hum, eu vou te matar. Tá, tá, tá bom, tá bom. É bem por aí. Vai pra fogueirar. Ai, cara, isso aqui. Corta no coração. É, não. Absurdo isso. Foi muito bem feito ele ter se lascado mesmo, porque ele merecia. Como que é o lance da religião dessa família? Eles acreditam em quê? Então, como eles vieram de Valir, eles não têm uma religião, assim. Ah, não? Mas eles chegam em Westeros e lá eles têm a religião dos sete, né? É sete tudo. É sete, né? A fé dos sete. A fé dos sete. É a fé dos sete. É a fé dos sete. E aí eles chegam lá, só que eles chegam com essa palhaçada de incesto e tudo mais. E a fé dos sete é contra. Só que como os caras têm dragão... É. Ah, então vocês podem, tá? Mas se eu não me engano, a gente vai vendo, na primeira temporada, tem um casamento que é feito na fé dos sete. É? Eu preciso relembrar. É, eles começam a agradar, porque teve um rei que foi, que tipo, cagou tudo, assim, o Maegor. Ele, tipo, quis casar com mais quatro mulheres e aí a fé falou, não, não, pera. Aí é palhaçada, né? Daí os Targaryen começaram a se moldar um pouco. Tanto que o Viserys tem a esposa dele que morre no primeiro episódio, a Emma Arryn. Ela é Arryn. Então ele não tava casado com uma Targaryen. Porque eles já começaram a fazer uns casamentos com outras casas pra não ficar tão feio pro lado deles, assim. Mas na série, não sei se isso fala no livro, eles não tem nenhum problema desse cruzamento tão próximo, assim, ou começa a ter alguns problemas? Não, não. Na verdade, é bom pra eles. Quem mostra muito esses problemas em Game of Thrones com os Lannisters, né? O Joffrey é meio... muito estranho, né? É, mas não é um problema, né? Ele só é... Ele é meio surtado, né? É, mas os outros não são. Os outros não são, é verdade. Tem muito... Eu acho que não tem a ver, mas, tipo, tem muito filho Targaryen que, tipo, nasce morto, natimorto, assim, né? Ah, pode ser. Mas é porque naquela época, né? Não tinha pré-natal. Aquela cena é forte ainda da... Fortíssima. Do nascimento do filho lá do cara. E eu demorei pra entender que ele tinha morrido, porque eu achei legal que eles não são... Eles não foram diretos, assim, que o filme... Mas se você perceber a interpretação do... O personagem que tá segurando o bebê é o Mestre Melos. Ele faz uma cara, tipo, assim... É, tipo, deu ruim aqui. Porque você percebe que a criança para de respirar, né? Não, eu vi essa cara, mas não foi claro. Ah, sim. Aí depois você fala... Não, ele roubou. Eu achei legal não ser tão claro. Não, é muito legal. Porque... Fala, ó, morreu aqui. É, não foi assim. Você começa o episódio pensando... Vai ser menina. Vai ser menina. Eu sempre achava isso. Vai ser menina, ele vai ficar puto pra caramba. Aí nasce, parabéns, é um menino. Daí você fica, ué. Aí, de repente, corta pra cena lá do enterro da mãe, você vê o... Pitoquinho. Dá muita dó. E dá uma dó até você. Eu já comentei ontem no podcast do The Nerds. Não, não. Da escolha que ele tem que fazer, né? Ah, sim. E é, eu acho tão fofinho também a dragão, a Syrax, né? Porque ela fala Dracarys e ela faz... Ela faz meio assim, né? Eu achei muito bom também que a Rhaenyra fala assim... Eu espero que nesses segundos que o meu irmão sobreviveu, o meu pai tenha sido feliz. Porque ele queria tanto um filho homem. E aí, tipo, encheu o saco, queria um filho homem. Você matou minha mãe por esse filho. Espero que você tenha sido feliz nesses... É, e é bom a gente lembrar que não foi a primeira vez, né? Ela tentou várias vezes. Tanto que ela fala lá na banheira, fala de séries, é a última vez. É. Não, não dá mais, entendeu? Porque ele queria muito isso. E ele bota o nome do pai dele, Bailon. E na teoria, ele ia morrer de qualquer jeito, vocês acham? O bebê? O bebê? É. No livro ele morre. No livro ele morre. É mesmo? É porque... Não, o que eu tô falando assim, não foi um erro porque ele tava virado e tal, né? É. A tendência que ele... Ah, essa forma, a forma de como ele foi concebido, concebido não, como ele nasceu, você fala. Não sei, o livro dá detalhes sobre isso? Não, é isso, ele tava... É que acontece muito no livro, muita criança morre. Parece muito em Game of Thrones, né? Porque o George adora matar a mulher no parto, né? É, tem muita mulher que morre no parto. Muita criança que, tipo, nasce e às vezes sobrevive um mês e morre. Então, tipo, é uma coisa bem comum, assim. Tanto que não é surpreendente que isso aconteça se você tá lendo o livro inteiro. E é legal também que você falou da Fé do Sete. A Fé do Sete não é a única religião em Westeros, tá? É, no Norte eles têm outra religião. É, e o Corlys também é... É, porque ele é de Valyria, o Velaryon. O Corlys, ele fala, eu juro pelos deuses antigos e novos, que são os mesmos deuses dos Starks, né? Porque os Velaryon vieram de Valyria também. Só que eles vieram em outro momento, antes, porque eles cuidavam de navio e tudo mais. Não tem nada a ver com a primação. E aquela história dos povos primitivos, daquele negócio? Qual que é essa história? Os primeiros homens, né? Como que vocês puderam... Então, já foi abordado muito lá pra trás, né? Tipo, são... Então, qual que é a história? Se a gente pudesse contar, assim, como uma historinha. Antes de você ter os homens, que a gente... Existiram os gigantes, os... Os filhos da floresta. Os filhos da floresta e, sei lá... Mas eram todos humanoides, mas eram diferentes do que é o ser humano. Os filhos da floresta, sim. O Game of Thrones mostra, porque eles que criaram o Rei da Noite, né? Ah, tá. O Rei da Noite, inclusive, era um humano, até eles cravarem a adaga aqui no peito dele. E mostra ele se transformando. Eu acho que lembra muito, assim, a história... Aquela história da Juliette, né? Como assim? Paralelo? Não, não esquece o meme. Mas é o Senhor dos Anéis. Não, não esquece. Eu tô boiando. Não, é que tem um meme que, tipo, toda história emocionante, eles falam assim... Ah, eu lembro muito a história da Juliette. Ah, tá, entendi. Não, mas lembra muito a história do Senhor dos Anéis. Juliette, é a Carol que tá falando, eu te adoro. Não, o pessoal da minha live deve tá rindo agora, porque a gente sempre fica zoando. Mas lembra o Senhor dos Anéis, assim, de, tipo, os primeiros homens eram, tipo, os elfos e tudo mais. Então teve essa parte no Game of Thrones também. E esses primeiros homens foram os terminados? Ah, você vê gigante no Game of Thrones. Ah, é, tem gigante lá fora da mulher. Os crianças da floresta foram extintos. É, eles extintos. Tem muito o lance dos selvagens lá também. São povos, assim, espalhados. O Westeros é um continente. Ele termina, ele começa aqui. Aqui pra baixo a gente tem Dorne. Lá acima a gente tem Winterfell e pra lá da muralha. Mas tem outro continente que é Essos. Que é onde, por exemplo, a Daenerys fica. Até a quinta temporada ela tá em Essos. Ela só chega em Westeros. E é engraçado porque não falam quanto ele é grande pra... Só mostra um pedaço dele no mapa, né? É, a Daenerys ela anda bastante por essa. Ela vai por várias cidades, assim. É porque tinha Valyria, aí tem várias cidades e depois tudo era, tipo, campo aberto onde os Dothraki que dominavam. Eles passam por Valyria em Game of Thrones. Lembra quando o Tyrion, o Jorah Mormont, acha o Tyrion. Sequestra, né? Sequestra o Tyrion e leva o Tyrion de barco. E eles estão passando num rio, num rio, assim... Fumegante, assim. Fumegante, tem aqueles homens de pedra. Sim. E eles tocam o Jorah e o Jorah fica com escama gris. Ali é Valyria. Ali tá tudo destruído. Esses homens de pedra meio que surgiram com a extinção de Valyria. Tipo assim, era... Como é que fala quando você é, tipo... Amaldiçoado? É, amaldiçoado. É, rolou um apocalipse em Valyria mesmo. Ela foi destruída, caiu fogo do céu, matou todos os dragões e toda a galera. O chão abriu, tacou fogo em tudo, sobreviveram poucos pra contar a história. A gente, dentro do Domingote, o Domingote, ele acontece, né? No canal X Manteiga, a gente tem um esquenta lá. Com seis episódios preparando todo mundo pra assistir House of the Dragon. E a gente faz também uns links com Game of Thrones. Pela história de Westeros. E tem muita coisa nas nossas redes, né? Tem na Twitch da Carol também. A gente juntou mesmo pra trazer esse tipo de experiência. Sabe, Vilela? Isso que você tá fazendo aqui com a gente é o que a gente faz mesmo. A gente não é tão nerd de livros. A gente não tá tão imerso como vários outros criadores. Tem criadores maravilhosos aí que tem grandes canais de Game of Thrones no YouTube. Mas a gente é um pouco assim. A gente... A nossa filosofia é ser um pouco mais simples pra qualquer pessoa entender. Mastigar, mastigar Game of Thrones. Então a gente explica bastante e fala. E a gente tem um episódio em que a gente fala toda essa mudança de Valyria. Até chegar nos Sete Reinos. A gente fala sobre a conquista do Aegon por cada lugar que ele passou. O que que ele fez. Até chegar em House of the Dragon. Porque ele vai conquistando... São pequenas batalhas que ele vai... Ele não vai todas, né? Ele tá com as irmãs, então uma irmã vai pro norte, outra irmã vai pro sul. Ele vai pro meio. E aí vai conquistando. E essa é uma coisa também que é uma história que pode futuramente ser adaptada dentro de House of the Dragon com uma antologia que eu falei pra você. Tomara. Seria bem legal. Onde chega a rei. Pô, é tipo a conquista do Aegon, né? Seria o título oficial. É porque não existia um rei absoluto dos Sete Reinos, né? Ele foi o primeiro. Ele foi coroado aqui e tal. Aqui, ó. Em Westeros. Ele foi na Cidadela. É muito legal isso. Cara, tem muita coisa pra explorar. São mais de 100 anos, quase 200 anos de dinastia Targaryen. House of the Dragon é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa pra falar. E a parte de grana, já funciona aquele esquema de banco, de empréstimo e tudo nessa época? Eles estão bem estruturados nessa época aí. Os Targaryens, eles têm grana, né? A gente tava até zoando, né? Imagina, você chega pra negociar, o cara chega com um dragão. É. Você não vai me dar um desconto? Claro. Então, acho que grana eles deviam ter, né? É, eles são muito poderosos. As pessoas se rebaixam muito a eles por causa desse poder. Eles amenizaram esse lance do incesto, casando com outras famílias, pra... É uma forma política também de administrar as coisas. Talvez essa parte política, como eu vou repetir, é o que a gente vai mais ver em House of the Dragon. Mas é um tipo de política que vai chamar muita atenção das pessoas e vai te prender, tipo... Não vai ser chato. Não. Cara, vai acontecer muita coisa legal. Tipo assim, tem coisas épicas pra acontecer. Coisas que vão fazer você surtar. Coisas que vão fazer você ficar de boca aberta muito tempo. Tipo assim, são grandes plot twists. Vai acontecer muita merda também. Tipo, tem muita coisa legal em House of the Dragon. Que vai servir dessa adaptação de fogo e sangue, entendeu? Entendi. Fala, Lenis. O que o pessoal tá comentando aí? O legal é que tem gente, tipo, perguntando coisas novas sobre a casa do dragão, né? Mas tem uma galera falando também do próprio Game of Thrones. Que é aqui, por exemplo, tem gente perguntando se vai ter uma continuação do Game of Thrones. A Marta Tavares. Se teria uma continuação de Game of Thrones focada no Jon Snow. É, eu ouvi falar isso. Teve um boato. É, mas nada confirmado. Essa aí é uma ideia que veio da equipe do Kit Harington. Ele se juntou com a equipe e fez uma proposta pro George Martin. E o George adorou. Mas contando dali pra frente, né? É, ele... Eu costumo... Vou falar de novo desse final ruim. Eu costumo dizer que ele virou o rei pra lá da muralha. É. Então, assim, a Sansa domina o Winterfell. O Bran, os seis reinos. Porque a Sansa falou. Beleza, irmão. Você vai ser o rei. Mas em Winterfell você não manda, não. Aí ela é coroada a rainha do norte. Isso nunca aconteceu. A Sansa é a primeira a ser coroada no norte. Antes você tinha o guardião do norte. Ela é a primeira rainha. É. Ah, é verdade. Antes do Aegon tinha o rei do norte, né? Sim, sim. Então não... É uma... Um pouco... Já começa a separar um pouco, né? Separou. É. O Bran tá com seis reinos. Os Starks dominaram tudo, né? Aí a Sansa tá com o norte. E o Bran... O Bran não. O Jon Snow foi pra lá da muralha com os selvagens. Ah. Ele é um cara muito respeitado pelos selvagens, né? Ele constrói uma amizade com eles desde a terceira temporada. Então os caras confiam nele. Então eu enxergo o Jon como esse rei. Além da muralha. Além da muralha. É. Seria legal uma série. Seria. É. Vai ter o fantasma. O fantasma sobreviveu. Ele pode encontrar o dragão que fugiu lá da Daenerys. O Drogon. O Drogon. Então ele pode pegar um dragão. Porque o Drogon tá por aí, né? E a mina que vai de barco pra... A Arya. Ah, isso é um spin-off que seria muito legal. Nossa. Ia ser incrível. Amo ela. Eu também. E isso ia ser uma coisa bem legal porque a gente ia pra lugares nunca vistos nem, acho que, na literatura. É, nem na literatura. Seria um spin-off bem bacana. Tem outros spin-offs que eles estão pensando aí. Tem o da Longa Noite, que seria Mil Anos pra Trás, contando a história dos Starks. Como eles construíram a muralha. A muralha. E lutaram contra os primeiros caminhantes brancos. Tem também, talvez, um spin-off da princesa Nymeria, que é citada no primeiro episódio agora já. A Alicente e a Rhaenyra estão ali embaixo da árvore lendo um livro sobre a princesa Nymeria. Que Nymeria é o nome da loba da Arya também, né? É, foi uma homenagem a essa princesa de Dorne. De Dorne. É outra história fechadinha aí também que dá pra explorar. A conquista, né, do Aegon, eu acho que seria bem legal. Tem muita coisa pra spin-off, na real. Muita coisa. Tem. A rebelião do Hobbit, essa eu queria muito ver. Tudo vai depender de como foi essa série, né? Sim. Pros planos deles. É, eu acho que as pessoas estão comparando muito House of the Dragon com Anéis de Poder. E eu acho que Anéis de Poder ainda tem um caminho a ser conquistado. Você acha que não vai fazer tanto sucesso porque vai ter que conquistar? É. Game of Thrones já tem esse... Exatamente. A gente não viu Senhores Anéis em série ainda, né? E pensa assim, a nova geração... Não conhece. Não conhece o Senhores Anéis. Pô, quando saiu o Senhores Anéis? 2003, sei lá. 2001, acho. 2001. Você não viu no cinema, né? Eu vi no cinema. Não, porque ele é de 2001. Não. Definitivamente não. Você é de 2001? É. Nossa, até agora eu fiquei velha. Cara, eu já era muito adulto. Mas assisti o Hobbit no cinema. Mas aí já era 2014, eu acho. De quando é o primeiro Senhor dos Anéis? Eu acho que é 2000 ou 2001. Eu lembro de ter visto o Retorno do Rei em 2003, se eu não me engano. Que é o terceiro, né? Faz tempo, velho. Faz, faz muito tempo. E é uma coisa que ficou... Agora a gente tem os filmes no streaming e tal, né? Mas a gente não tinha... Eu acho que o Senhor dos Anéis, eu sempre falo isso, ele é tipo Star Wars. Ele é muito nichado. É um público muito específico. Entendeu? É, porque é difícil de assistir o Senhor dos Anéis. É, não é. Não é uma... Cara, já tentei já apresentar pra outras pessoas. Não é todo mundo que gosta não, cara. Não, você vai pegar uma Sociedade do Anel aí, que tipo, são três horas e não acontece nada. É. Quase. Só a última meia hora ali com o Boromir. Eu acho que... Não sei, Carol. Você acha que é um filme mais masculino, o Senhor dos Anéis é um tema mais masculino e o Game of Thrones, ele tem a vontade de pegar muito público feminino? Não acho. Não acho. Eu acho que até a parte de elfo, assim, do Senhor dos Anéis, eu acho bem... Eu acho bem romântico o Senhor dos Anéis, assim. Não acho masculino, sabia? Porque eu fico imaginando, às vezes, pô, uns brothers que saem pra fazer uma missão... Você fala dos personagens, assim, porque se for o House of the... Game of Thrones, tem muito mais protagonistas femininas. Então, isso é uma verdade. É, tem. Mas eu acho que a história... É, não sei. Não acho. Não, mas se você gosta e conhece bastante garoto que gosta, é que eu não conheço, entendeu? A Galadriel, que vai ser uma das protagonistas agora de Anéis de Poder, é incrível. E ela já é muito boa. É que eu conheço muita mina que, tipo, gosta muito de Senhor dos Anéis, justamente porque a história é muito bonita, sabe? É muito bonita. A história é fantástica. E o Game of Thrones, às vezes, é mais escrachado, assim, tipo, eu acho que tem muita violência e tudo mais, então, talvez, mas, assim, não acho que tem isso. Mas tem essa parte romântica, assim, do Senhor dos Anéis. E vocês estão sentindo, então, o buzz pro... O hype pro Senhor dos Anéis um pouco menor do que pro Game of Thrones. Com certeza. É, a princípio, sim. Com certeza. E você, Helene? Ah, eu vou dizer que eu tô esperando ansiosamente por todos eles. Eu sou fã de todos. Senhor dos Anéis também, eu acho que é fantástico também a história. Aquele outro que surgiu na Prime, vocês assistiram, que é... Ah, recente agora, né? Vai ter segunda temporada. Ah, esqueci o nome. Eles me mandaram até uma caneca. Esqueci o nome. Roda do Tempo, talvez? Não, Roda do Tempo é outra franquia, né? Então, mas eu tô falando de outra franquia. Vocês viram? Não, Roda do Tempo não é da Disney? Não, outro livro? O Roda do Tempo tá pela Amazon, se eu não me engano. Ah, então é isso. Então é Roda do Tempo. Desculpa, confundi. Também tem fantasia, também tem magia. Eu assisti os primeiros episódios, gostei. É, não me pegou, cara, essa série. Eu achei que ia gostar. Nem não vou falar. Júlio perdeu. É, Amazon tem um problema com divulgação, né? A gente não sabe o que tem que sair. O próprio catálogo deles não consegue achar as coisas lá dentro. Agora mudou um pouco, mas melhorou um pouquinho. Melhorou, finalmente. Porque era muito complicado. Às vezes você colocava o nome em português e não achava e ele tava só o nome em inglês. Sabe como funciona muito bem? Com o Fire Stick, que é da própria Amazon. Aí você acha melhor. Pô, funciona bem pra caramba. É. Demorou pra eles mudarem esse layout finalmente. Mas Anéis de Poder tá com uma divulgação pesadaça, né? Mas começou faz uns dois meses a divulgação pesada, né? Ah, sim. Antes tava bem... Sim. Eu acho que assim, um dos problemas que eu vejo também, Senhor dos Anéis, em adaptação de Anéis de Poder, é que as obras do Tolkien estão em vários lugares, né? Por exemplo, a Amazon adquiriu os direitos de Anéis de Poder, mas parece que eles não podem usar certos personagens, porque a outra parte tá em outro lugar. Ah, é? É porque foi um leilão, né? A Netflix também tava na disputa. Não pegou um pedaço? É, a Netflix também tava na disputa, mas não conseguiu. A Amazon levou, Jeff Bezos bancou tudo. Então assim, eu acho que é uma coisa que vai ser gradativa. Não é um hate meu a Anéis de Poder. Eu amo o Senhor dos Anéis, tô muito ansioso pela série. Eu tô, tá? Mas eu não acho que vá causar isso aqui em House of the Dragon. Pode ser que eu queime muito a minha língua e se queimar, ótimo. Eu não... Quero estar errado. É, tem que pegar um público novo também. Mas eu acho House of the Dragon muito mais forte. E aí, Carol? A gente sempre tem essa discussão. Ela sempre faz essa cara. É porque assim, eu acho que o House of the Dragon choca mais. Então eu acho que é mais atrativo com a questão do choque, das cenas chocantes. É muito mais marcante. Mas a história... Ah, sim. Mas eu tô falando... O Anéis do Poder... Não, mas eu tô falando de uma forma comercial. Tô falando de números. Então, mas eu não sei... De audiência. Eu não sei como que a audiência vai reagir. Eu não sei mesmo, assim. Eu já vou falar pra você como que a audiência vai reagir. Temos um problema com o Anéis do Poder. Os dois primeiros episódios vão sair na quinta-feira. No dia 2 de setembro. Saem à noite. A partir do terceiro, é tudo uma hora da manhã. Como é que o mano que vai trabalhar sexta-feira vai assistir uma hora da manhã? Não vai. Como assim sair uma hora da manhã? É, por causa do fuso dos Estados Unidos. Nossa. Você tá ligado. As séries da Netflix chegam pra nós aqui quatro da manhã. É. Porque é meia-noite em Los Angeles. Ah, é por causa disso. É o horário de lá. Eu acho que a Casa do Dragão tem muito do hype que o Game of Thrones tinha. Dessa coisa do domingo reunido. Isso faz toda a diferença. A galera voltou é pros bares assistir House of the Dragon. Sério? Cara, tem uma página no Twitter. Eu acho que... É que tem vários, né? Mas eu acho que é o portal House of the Dragon. Beijo, inclusive, que eles são top. Eles são muito queridos. Eu acho que foi eles. Se não foi, foi uma outra página com um nome parecido. Eles fizeram uma lista de todos os bares no Brasil que iam exibir o episódio no domingo. Cara, e tinha bar pra caramba. E isso você só consegue ir lançando o episódio num horário comercial. Cara, conta um pouco do que você fazia com a Laís, com seus amigos, antes, quando você era uma... Uma merda teleespectadora. Uma merda teleespectadora. Que não cobria House of the Dragon. Meus amigos, a gente se reunia todo domingo, tipo assim, 15 pessoas numa sala, fazer churrasco pra assistir. Era um evento. Era um evento. Copa do mundo, mano. Tipo, ó, vai ser na casa de quem? Que tal hora você chega? O que você vai levar de comida, sabe? Era um evento. Porra, que legal isso, cara. E só Game of Thrones fez isso. Que proporciona isso, cara. Então, assim, não é um balde de água fria em Anéis de Poder. Não vai acontecer, gente. É quinta-feira à noite. Por isso que o nome do nosso podcast é Domingote. Exatamente. Que é tipo a tradição do Domingo Gote. Os vídeos saem aos domingos. Faz todo sentido. Fala, Lene. Não, só pra confirmar a informação, realmente, Senhor dos Anéis, 2001, aí tem as duas torres em 2002 e aí o último em 2003, né? Caramba, foi um Purano mesmo. Que legal. Que demais. Aí, tem uma perguntinha aqui. O André Denner, ele tá pedindo pra vocês falarem o que vocês acharam do dragão do Daemon. O Caraxes. Ah, o Caraxes. Pescoçudo. Ah, eu achei o máximo. Cara, eu gosto muito do Caraxes porque ele é um dragão, assim, meio selvagem, sabe? E ele tem esse lance de mostrar que parece que ele tá sempre com raiva, né? Tanto que quando o Daemon vai colocar a mão da miséria... Agora eu falo miséria. Miséria. Começa a falar miséria por causa dela. Explica essa história, por favor. É que o nome dela é... Eu nem sei falar o nome dela. É Misária. Misária. Só que eu comecei a falar miséria e agora é o nome dela miséria. E aí eu agora falo miséria. Quando ele pega a mão da miséria e coloca, assim, no rosto, você vê que ele tá meio arisco e tal. Eu gostei muito. É aquilo que eu falei, sabe, Lene, anteriormente. Os dragões vão ter... Cada um vai ter sua própria característica. E cores diferentes. Isso vai ser muito bom pra diferenciá-los. Então, eu gostei bastante e ele é um dos dragões, assim, maiores. Mas por que ele perguntou, será? A galera não gostou do dragão? Não, é... Deve ser isso. É, deve ser isso. Porque tinha gente reclamando que ele era pescoçudo, né? É, e acho que a galera achou que o CGI dele, quando ele levanta a voo com o Daemon e a miséria, ele tá meio desmaiado, o CGI ali. É? Tá meio estranho. Realmente, 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 tá um pouco estranho. Eu não reparei. Mas assim, eu não ligo pra CGI, mano. Pra mim tem que ter uma boa história, sabe? Eu não fico procurando... Não, como assim? Eles não pegaram um dragão de verdade? Pois é. Isso é absurdo. Pois é. Por que eles não trouxeram? Eu acho que você deveria trazer um especialista aqui, estudante de dragões. É. Tem uma aula na faculdade sobre isso, né? Tem. Eles existiram. Claro que tem. Tem ossada no museu do Ipiranga. Não, fizeram Jurassic Park, tem o Dragon Park também. É, o The Boys usou uma baleia na cena que a baleia... Sim. Eles entram com a lancha na baleia, cara. Sim. Incrível. Muito bom. Adoro. Adoro, 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 adoro. The Boys é um do Prime que furou a bolha, né? Eles conseguiram com o The Boys. Mas eles conseguiram isso lá em 2019, na primeira temporada. É. Já foi um sucesso. Então, é uma coisa que deu certo. E é muito legal, né, cara? São super-heróis fazendo coisas totalmente em comum. Violento. É uma série que choca igual Game of Thrones. No primeiro episódio de The Boys, você já tem uma cena que você fica tipo... A Carol assistiu recentemente. Aí eu falei assim pra ela. Eu falei, assiste The Boys. Ela, ah, eu acho que eu vou assistir. Todo mundo tá falando. Eu falei assim, eu te dou 10 minutos. Pra você. Em 10 já te pegou. 10 minutos pra você gostar dessa série. Se em 10 minutos ela não te pegar, tu não te pega mais. E foi assim, ó. Vai, 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 vai. Sabe? Aí você fica... Agora eu quero ver, né? Ok. Comprada. Ó, o Cachuars, ele falou um negócio aqui que é o seguinte. É... Fala do... Daenerys... Daenerys? Não, Jaherys. Jaherys. Que escolheu o Baelon no lugar do Rhaenys. É isso? Da Rhaenys. Da Rhaenys. É. E aí fala do concílio depois que o Baelon morreu. Eita. É, tá meio confuso aqui. Não é que ele escolheu, né? Ele era o herdeiro. É, o Baelon era o herdeiro e aí ele ia pegar o trono mesmo. Mas ele morreu. Aí não deu. É que o pai da Rhaenys não é o Baelon. Não. O pai do Viserys é o Baelon. O pai da Rhaenys... Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Maelon. É, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Maelon. E eu tenho uma pergunta, essa é minha agora. Eu queria que vocês explicassem na cronologia do tempo ali, quanto tempo antes do Game of Thrones ela tá se passando? Porque tem alguns personagens que confundem a gente, né? Por exemplo, eu achava que um deles ia emendar na história lá e vocês me disseram que não. Ah, é? Não emenda, ninguém emenda. Na verdade, eu acho que você também confundiu, né, Lene, o nome. Porque nós temos o Aemon Targaryen em Game of Thrones, que é o Maestri Aemon, lá da Muralha, o velho ceguinho. Sim. Ele é o Targaryen. Ele é o Targaryen. Mas vai ter um Aemon na série. Vai ter um Aemon agora. Aemon, só que não é ele. Não é o mesmo. Não é ele. Cronologicamente, são 172 anos antes do nascimento da Daenerys. Então, pra trás. É prático. Ninguém vive muito nesse. É. 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 Idade Média, expectativa de vida, 35, 40, você já... É, e não... Então, a chance de ver alguém de Game of Thrones não existe. Não vai, não vai, não vai. Não é igual o Senhor dos Anéis, que jogou o Legolas lá no Hobbit, ele nem tá no livro. Puta que... Ah, Galadiel. Oh, Peter Jackson. Cara, deram um jeito, né? É um gêmeo, né, dele, né? Sim. Estão perguntando se o Vhagar vai ser o maior dragão dessa série. A Vhagar. A Vhagar. Não, mas é o dragão Vhagar, né? É. É a maior dragão da... É. É. A Vhagar, ela nasceu... Ela era a dragão da Vicenia, irmã do Aegon. Ela nasceu em Pedra do Dragão no ano ali da... No ano, não. Ela nasceu um pouco antes da conquista. Ela já era um dragão adulto. Foi pra batalha junto com a Vicenia. E ela tá viva em House of the Dragon. Mas ela tá mais velha já. Mais velha, mais pesada, maior, com mais de 100 anos. Que belge, é. Quanto vive um dragão? Ela viveu muito tempo. Cento e pouco. Cento e pouco. A expectativa de uma tartaruga. É, o Balero viveu mais. Acho que viveu 130, 140, por aí. É, o dragão tá bom. Tá bom, né? Qual que é o lance do dragão? Em algum livro eles explicam aqui, explicam como que surgem os dragões? Não, lá em Valíria. Só fala que lá era um povo que tinham vários donos de dragões. Que os dragões viviam felizes lá. E aí, acabou. Só isso? Só isso. Não. Tipo de... É um pouco parecido com... Você lembra daquele filme Aragorn? Não vi. Que agora ganhou... A Disney Plus vai fazer uma série. Ah, é? Cara, esse filme é muito legal. Porque o dragão escolhe o montador, né? Tem todo... Procura aí. Esse é um filme dos anos 2000 e tal. Chama Aragorn. É muito legal. Ele saiu na época de Senhor dos Anéis ali. Um pouco depois de Senhor dos Anéis, né? Tipo, continuando essas coisas de fantasia. Então, é um pouco dessa relação mística. Eu acredito muito que esse lance de pet. Eu não sei vocês. A Carol também é mãe de pet. Mas, por exemplo, o fantasma, que é o meu cachorro, ele é um Akita. Né? Branco. E, cara, rolou uma conexão muito forte, assim, entre nós. É sério. Eu fui visitá-lo pra conhecer. Não ia trazer ele pra casa. Rolou uma parada, assim. Sempre assim a história, né? Muito louca. E a gente... Ah, mas pergunta pra Gabi. Gabi, tava comigo na época. Ela fala. Mas o que que aconteceu? O jeito dele olhar pra você? O jeito... Não, tipo, ele veio... Eu fui fazer carinho nele e ele, tipo, já se dobrou. Já meio que... Sabe? Folou um aconchego, sabe? O melhor sabe, Vinícius. Ele não era... Um cara vai me levar, vou fazer tudo pra me levar. Mas ele é safado até hoje. Até hoje faz isso. Mas eu acho que ele faz isso com todos os folos lá. Não é você? Acho que não. Será que não? Não, deixa eu acreditar. Tá bom, tá bom. Ele tem uma conexão, tá bom. Tem, cara. É meu lobo, dá licença. Ele me escolheu. É igual o Jon Snow lá com a matilha, pô. Posso ter o meu fantasma? Obrigado. Os cachorros tocaram. Vem mais um cara aí, mano. Capricha dessa vez, né? Vai lá você, vai lá você. Mas tem o lance do... Você tem cachorro? Tem, mas... Quem que é o alfa dele? Não, é que o meu cachorro morreu. Eu tô brincando. Ai, cara, desculpa. Quando eu fui buscar... Não, faz tempo já que morreu. Mas quando eu fui buscar a Batman, tinha quatro filhotes. A Batman foi a que veio e ficou... As outras podiam vir também. Você é o alfa dele ou é a sua mulher? Ou dela? O que morreu? Era eu. Tá. É, porque tem esse lance. Às vezes ele escolhe, né? O dono. Então, eu acho que foi isso. Porque tinham quatro filhotes e veio ela pra mim. Eu falei, ah, então vai ser ela. Então é real? Então não é fake news o que eu tô falando? Não, acho que não. Também se for também. É o ferormônio. O que importa é que a gente acredita, né? Cara, eu acredito pra caramba. E acho que com o dragão também é nessa vibe aí. É que nem o Ash Word. Se você não sabe a diferença... Se você não nota a diferença, qual é o problema, entendeu? Não é? Entre máquina e humano, se você não consegue... Caramba, agora foi filosófico. Total, né? E chega a ser perturbador, inclusive. A Fernanda Búzio, ela tá perguntando sobre a tradução do nome original pro nome em português. Do quê? É Casa do Dragão, né? A divulgação tá sendo toda Casa do Dragão aqui no Brasil. A gente tá usando em inglês. Na verdade, Guerra dos Tronos, Casa do Dragão, né? É. Eles tão usando bastante isso. Cara, eu não sei. Isso é uma coisa que eu não consigo nem explicar. Ah, eu acho que teve alguma lei há um tempo atrás, né? Que tudo tem que ser meio que traduzido agora, né? Ah, rolou isso? Rolou, rolou. Faz um tempo já. Porque eu lembro que foi o contrário. A gente, por exemplo, Super-Homem, quando eu era criança, era Super-Homem. Agora só pode falar Superman. Quando eu era criança, era Guerra nas Estrelas. Agora é Star Wars. É, então. Eu tô vendo esse movimento, assim. Será que mudou? Star Trek, é. É. Que era Jornada nas Estrelas. Mas eu acho que faz sentido, até porque, tipo... É difícil falar House of the Dragon. É, House of the Dragon. Se você não fala inglês... Ó, eu vou falar pra vocês que tá sendo muito difícil. Quando eu falo Casa do Dragão, meu cérebro dá uns 5 segundos e eu falo, o que que é isso? Tipo, eu não tô conseguindo ainda, não. Eu tô muito no House of the Dragon. E Casa do Papel não traduziram, né? É. Casa do Papel. Que igual, né, cara? Pô. Agora, o outro lá traduziram, lá, que era Squid Game. E virou... Rock Seat. Rock Seat. Rock Seat. Sabe por quê, né? Não, não sabia. Que era o jogo do... O jogo da Lula. Aí os caras... E a metade do país não ia assistir porque... Ah, é o jogo do Lula. É verdade. Olha, que doido. Deixa eu prestar atenção, cara. Que loucura. É, né, cara? Eu nem assisti essa série. Mas o primeiro nome ia ser Round 6. Ah, é? É, mas sabe o que é mais doido? Em inglês é Squid Game. Em português é Round 6, mas a gente fala Round 6. É. Ah, eles divulgam como Round 6. É, porque traduziu pra português, né? É verdade. Em inglês que é Squid Game. Como que é português? Round? É Round, né? A gente fala Round. Rodada. Rodada. Rodada 6. Lembra quando o Maguila lutava? Maguila aguentou até o sexto assalto. É verdade. É isso. Assalto. Caramba, fechou Maguila agora, velho. Ah, você é muito Red Game. É isso que você me chama de velho. Jovem, jovem. Ó, o Alan Moreira, eles estão perguntando... Ele tá perguntando se pra vocês o Hard Home, né? Que é a batalha de Hard Home do Game of Thrones, se é o mais triste. Cara, é um dos meus episódios favoritos. É o nono episódio da quinta temporada. Qual que é o... Hard Home é aquela batalha pra além da muralha, quando o Jon Snow vê o Rei da Noite pra primeira vez. Nossa! E ele mata um caminhão anti-branco com a garra longa, a espada de alça valeriana. Esse episódio é incrível. Ele com certeza entra no meu top 3 Game of Thrones, assim. E qual era a pergunta mesmo? Se é o episódio mais triste pra vocês. Não, mais triste não. Não, cara. Eu acho que a Dança dos Dragões, que é o episódio 5, nono da quinta temporada, que é a morte da Shireen, é muito triste. Casamento Vermelho. Casamento Vermelho, sim. Não tem. Tipo assim, não tem. Eu não sabia nada do Casamento Vermelho. Isso foi o melhor, cara. Eu também não sabia nada. Nossa, que delícia. Ele pegou totalmente despreendido. Ele pegou de surpresa de um jeito. É verdade. Casamento Vermelho é o mais triste. É o mais triste. Concordo. Tipo, eles acabaram com personagens, assim, tipo... É. Sabe? Pô, e o Rob tava bem, né, cara? Tinha ganhado umas batalhas. A Catelyn, velho. A Catelyn, velho. Nossa, que ódio. Imagina o George escrevendo, falando... Agora o pessoal não imagina o que vai acontecer. Queria muito cingar o George. A Catelyn, velho. Que dó. É. Triste. É o mais triste. Casamento Vermelho, com certeza. Você fala assim, eles vão... Eles iam vingar o Stark, né? E o pior é que tem a questão que a Arya tava chegando. Ela tava chegando lá pra encontrar a família. Ela tava até agora fugida. Lá desde King's Landing. Ela ia chegar por uma noite, assim, que ela atrasou de chegar. Quando ela chegou, já tava todo mundo morto. É muito triste isso. É muito triste. Você lembrou um momento muito triste, que é quando ela chega, os caras tão passando com o corpo do Rob. Com a cabeça do lobo. E a cabeça do lobo do Rob. E ela chega, tipo... Do vento cinzento. Ela achou que ia chegar pro casamento, ia ver a família dela, ela não tá entendendo nada. De repente, o cão só faz meio que assim, ó... É. Deu ruim, deu ruim. O Sandor pega e vai embora com ela. É verdade. É horrível, credo. Triste. Aqui foi. Foi? Foi. Galera, o que vocês acham mais? Vamos falar mais o que aí pra completar as informações. Vocês estão fazendo as lives e estão fazendo as informações. O que que acham interessante? Então, eu acho que... Acho que o que a gente pode frisar muito é instigar as pessoas a assistirem a série, né? Se você gosta de fantasia, se você gosta de uma boa trama, se você gosta de casos de família, né? Eu acho que é um prato cheio. Sim. É, o emblema do Targaryen. E tem muita coisa legal, porque é um universo que você vai desbravando muito, assim. Os dragões são importantes, as espadas são importantes. A gente tem duas espadas lendárias de Aço Valeriano logo no primeiro episódio. Os personagens, as casas. Eu acho que pra esse final aqui, nossa, acho que fica aí esse apelo. Assistam House of the Dragon. Essa imagem que foda, cara. É. Muito legal. É Rarim Hall aí, né? Parece Rarim Hall. Cadê o crédito aqui? Tem muita coisa aí que tá diferente da série, né? Ah, é? É. A morte em... Merax? Merax? Merax. Ah, e a Dorn. É Dorn. O Merax era o dragão da Rhaenys. Ela morreu com ele. Ela caiu junto com ele. Ele caiu em cima dela, na verdade. É. Lá em Dorn, ela foi tentar atacar a Dorn. E aí eles tacaram uma lança lá, matou e ela caiu junto e morreu. Ela e o dragão. Foi um dragão que ajudou a conquista. Lá na época da conquista, é isso. Sim. Isso é bem pra trás. Por que será que tá aqui, né? É. É. Não tá, talvez, em ordem cronológica. É, eles vão, com certeza, explorar bastante coisa dessa época. Não vai ter nada passado em Exos. Exos. Vai, vai ter. Vai. Vai ter um momento, inclusive, que o Damon vai pra lá. É? Sim. Vai ter, vai ter. Que mais, gente? O reino do pôr do sol. Hum, Fogo e Sangue tá com as vendas absurdas, né? Que é o livro. Deu uma bombada na Amazon na segunda-feira. Ah, é uma leitura bem gostosa, eu recomendo. É mais tranquila que a Game of Thrones. Sério? Aham. Pela forma de narrar, que não sei o dos personagens. É, parece que você tá lendo uma historinha mesmo, assim, sabe? Que alguém tá te contando uma historinha. É bem legal. É, e mais uma vez, né? Tipo, começar também por Fogo e Sangue, pra quem gosta dos livros, né? E explica desde o começo as histórias de Valyria. Ela começa, ela explica a conquista. Então, você explica tudinho dos Targaryens, assim. É bem completinho. É. É bom sempre. É muito importante a gente falar isso, né, Vilela? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, não vou ver House of the Dragon porque eu não vi Game of Thrones. Não tem nada a ver. Não tem problema. Quer dizer, tem algumas ligações que vão fazer muita diferença pra quem já viu. Mas não é uma grande diferença que te tira do ponto central e do foco central da série, né? Da trama. Então, essa primeira temporada vai explorar muito isso, esse início dessa guerra política que a gente vai ver mais pra frente. E, ó, até onde eu vi agora, um pequeno spoiler. Tá. Posso, um pequeno spoiler? Por mim, pode. É, eu já li o livro, né, então. Até onde eu vi, até os episódios que eu vi até agora, todo episódio tem dragão. Pronto. Ah. Nossa, que spoiler. Que novidade. Se você falasse que ia ter pinguim, eu ia ficar... Pinguim temos em Winterfell. Mentira. Um pinguim dragão. Ah, tem que sinalizar. Tem gente que veio na nossa live e ela falou, ah, mas tá falando onde vai aparecer as coisas. Eu falei, mas gente... É que nem o cara chegar na Casa dos Cuecas e falar, tem cueca? Pelo menos. Não, mas peraí, Casa do Dragão por causa da família. Se os caras não quiseram botar dragão no episódio pra segurar um pouco o orçamento. Tanto que no Game of Thrones estavam só os ovos lá. Exatamente, exatamente. Inclusive, no livro, no livro tem um spoiler de como esses três ovos foram parar lá. Ah, é? Tem. Ah, conta isso. Isso aí dá um belo corte. É, então, na verdade, tem algum momento do livro, antes da Casa do Dragão, teve uma pessoa que foi lá, roubou três ovos e levou lá pra Essos. Ele conta isso no livro. Mas roubou de onde? Roubou lá da Pedra do Dragão. Olha só. Três ovos. Ele não falou três ovos à toa. Mas, claro. Por que demorou tanto pra chocar? Porque esses dragões, então, nasceram com cem anos atrás? Ela chocou no fogo lá. Só foi chocar no fogo, lembra? Eu acho que sem ter fogo ele fica meio... Ah, é? É. Eles estavam carregando esse ovo há muito tempo. Eles tinham desde pequeno lá. Foi chocar só com ela no fogo. Pô, falta aí um entendedor de dragão, né? É, que isso. Você não manja, né, Leni? Você nunca... Pô, não tem um cientista de dragão pra... Essa matéria aí eu faltei na faculdade. Vamos aproveitar que tem eleições. A gente poderia votar em algum deputado que tenha um plano de trazer a história dos dragões, dragologia, pra dentro das escolas públicas. Eu acho que funcionaria. Exato, exato. É isso então, gente? É isso. Assistam o Domingote, né? Obrigado demais. O Domingote, por favor. A gente faz live todo domingo. Depois do episódio de House of the Dragon, a gente abre live tanto no X Manteiga quanto no meu canal na Twitch. Isso. É simultânea, né? Então você pode assistir, comentar e assistir os nossos vídeos no YouTube que a gente fez o Esquenta também. Que a gente explica tudo isso que a gente falou aqui hoje. Exato. Quantos vídeos você já fizeram? O Esquenta tem seis vídeos e a gente tá com uma live também. De vez em quando são alguns conteúdos extras, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok. Sigam a gente também nessas redes, né? Que é importante porque às vezes a informação chega ali primeiro. Então esses materiais do Domingote geralmente são no domingo, mas durante a semana a gente tá sempre falando também. É, qualquer dúvida que tiver no episódio já anota pra nossa live já chegar e tirar as dúvidas que a gente explica tudo. Exatamente. Tá bom. Estamos aqui pra isso. Dá like nesse vídeo, né? Se inscreve no canal. E se você chegou até o final aqui desse vídeo pra provar realmente que você chegou até o final, o que que eles têm que escrever? Você que é o cara das frases, ô... Ah, pra mim é difícil. Dracarys. Pode ser, pode ser, pode ser... Ah, não. Eu ia pensar em alguma coisa com o pinguim também. Dragão e pinguim. Não, fala assim, nessa série tem dragão, que aí, né? Que é o spoiler que ele viu. Vamos estragar a experiência de todo mundo. Todo mundo comenta assim, ó. Spoiler, dois pontos. Tem dragão na série. Tem dragão na série. Coloca tem dragão na série que o pessoal vai entender. É isso. Valeu demais, pessoal. Valeu. E pra terminar com um episódio especial, eu sempre peço pro pessoal terminar com uma frase. Então, coloque aí. House of Dragons é... E aí vocês completam, ó. Of the Dragon. Ai, meu Deus. Pode falar a palavra? Pode. Pode. É do caralho. É do caralho. É fogo e sangue. É fogo e sangue. Olha só. É o cara... Então, valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Vamos lá.